Frente o Cícero, que brilhou jogando pelo Figueirense, aí o Thiago Silva, um dos grandes destaques do Fluminense neste primeiro semestre do futebol brasileiro. Chega o Arouca, os jogadores que ficarão também como opção no banco de reservas vão chegando ali, o Fernando Henrique, o goleiro, também se aproxima. E eles vão fazer aquele momento da última união, da última palavra dos jogadores entre eles, antes do contato com o estádio, com a torcida. Vamos tentar ouvi-los neste momento, na nossa captação de áudio ali, no túnel que dá acesso ao gramado do Orlando Scartelli. Enquanto o Renato conversa aí com os jogadores, o Figueirense está entrando em campo neste momento. A torcida do Figueira no furacão, vai a loucura nas arquibancadas do Orlando Scartelli. Aí o Figueira, no dia mais importante de toda a sua grande história, time 14 vezes campeão catarinense, bons ingressos para a decisão. E o Flu vem aí, olha o tiro do Fluminense ali, em grande número também. Venha viver o clima da decisão. A bonita festa no Orlando Scartelli. Figueirense e Fluminense já no gramado, nós vamos confirmar os times para você, as escalações. E como sempre, dando um passeio no vestiário, na intimidade, antes dos jogadores se apresentarem. Aí você tem imagens do vestiário do Figueira, o capricho dos roupeiros Ranieri e Rafael, tudo prontinho. Quando o jogador chega, já está tudo separado, as chuteiras de gosto do jogador, o par de tênis e a camisa com o número. As caneleiras, tudo bonito, tudo preparado. E o Figueirense vem a campo com esta escalação. E olha, uma modificação importante, a modificação de um time que vinha jogando e uma volta. O time tem o Wilson, goleiro número 1, Felipe Santana, zagueiro pela direita, número 4, Chicão, o líbero, número 3. E Vinícius, marcando pela esquerda, número 5. Aí Anderson Luiz, pela direita, está voltando ao time, estava suspenso na última quarta. Henrique 11, Diogo 7, ganha a posição do Edson. Cleiton Xavier 10, e na área esquerda, André Santos, meia dúzia. Aí o Rui, número 8, encostando no único atacante de ofício, que é o Vitor Simões, camisa número 9. Este é o time do técnico, Mário Sérgio. Agora vamos dar uma passada no vestiário do Fluminense. O cuidado do Aloysio, do Denilson, os roupeiros do Fluminense. Jogadores também chegando, tudo separadinho, tudo pronto. Ali os jogadores tiveram o primeiro contato com o palco do jogo, com o clima da decisão. Ali a camisa 10, do Carlos Alberto, a 11, do Cícero, que brilhou jogando aqui em Santa Catarina. E o time do Fluminense, escalado pelo Renato Gaúcho, tem modificações, duas, em relação ao último jogo. Fluminense tem Fernando Henrique, número 1. Aí Carlinhos, número 2. Thiago Silva, 3. Roger, no lugar do Luiz Alberto, que está machucado, 4. E Júnior César, lateral esquerdo, número 6, cumpriu suspensão e volta. Fabinho, número 5. Arouca, 8. Cícero, 11. Carlos Alberto, 10. Os quatro homens de meio de campo. No ataque, Alex Dia 7 e Adriano Magrão, número 9. O time escolhido pelo técnico Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho e o Mário Sérgio, os dois técnicos. Está aí o Renato, buscando os dois, o primeiro título da carreira como técnico. Os dois aí da Federação Paranaense. Eber Roberto Lopes, com Roberto Brates e Altemir Hausman como seus assistentes. Prontos ali para o pontapé inicial. Aí o Eber Roberto Lopes. Quarta-feira passada no Maracanã. Empate em 1 a 1. Figueirense vai ficando à direita do seu televisor. Com o seu uniforme tradicional, a camisa de estrada, calções e leões negros. O Fluminense à esquerda, todo de branco. Na noite gostosa desta quarta-feira. Com 15 graus agora em Florianópolis. Está muito agradável a temperatura. Um clima seco, sem vento. Muito agradável. Bola já está rolando lá na Vila Belmiro, pela Libertadores. Começa 2 a 0 para o Grêmio, placar da última quarta-feira. Daqui o árbitro Paulo Henrique de Godói Bezerra. E ele acaba de fazer um ok aí para o Eber Roberto Lopes. Para que ele possa autorizar o início da decisão da Copa do Brasil. Autoriza Eber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo. Começa a decisão da Copa do Brasil 2007. Vamos conhecer o primeiro representante do futebol brasileiro na Libertadores do próximo ano. Passagem aí o Cícero. Que brilhou o ano passado jogando pelo Figueirense. Fez um grande campeonato brasileiro. E agora está vestindo a camisa do Fluminense. Aí o Vitor Simões, o único atacante do Figueirense escalado para hoje. Aí o Figueirense tomando a iniciativa ali para a direita. Bola com o Anderson Luiz. Tentou adiantar. Boa bola para o Clayton Xavier, que está adiantado. E está marcado o primeiro impedimento do jogo. Impedimento claro, marcado. Pelo assistente 2, o Altemir Hausmann. Aí você vê mais uma vez o lance. Ficou claro, né Marcília? Ficou claro, bem marcado. Aí está jogando o time do Fluminense com o Júnior César. Voltando ao time hoje. Adriano Magrão vai chegando com ele. O Felipe Santana fazendo a falta. O árbitro para o jogo e marca a primeira falta da partida. Favorecendo o time do Fluminense cometida sobre o Adriano Magrão. O Felipe Santana faz uma marificação individual sobre o Adriano Magrão nesse comecinho de jogo. São os primeiros movimentos para você. É noite de decisão. É o clima da decisão da Copa do Brasil. Você vivendo este clima com a gente. Aí vem cobrança do Carlinhos. Ele faz o levantamento muito forte. Carlos Alberto corre. O Fluminense não alcança apenas o tiro de meta. Aborecendo o time do Figueirense. Figueirense que vem de sete vitórias seguidas aqui no seu estádio em jogos da Copa do Brasil. Ano passado e esse ano o Figueira venceu todos os jogos que disputou pela Copa do Brasil aqui no Scarpelli. Mais uma vez aí o nosso super tiradema mostrando o impedimento do Cleiton Xavier naquele lance anterior. Este ano venceu os cinco jogos que aqui disputou. E hoje recebe o Fluminense que por sua vez não perdeu jogando fora de casa. Conquistou classificação fora de casa enfrentando por exemplo o Bahia na Fonte Nova com 60 mil pessoas. Venceu o Atlético Paranaense na Baixada em Curitiba por um a zero o gol do Adriano Magrão. São ingredientes que envolvem os dois times nesta decisão da Copa do Brasil. Olha lá o Júnior César para fazer a cobrança do lateral. O Cícero se movimenta ali e o Carlos Alberto também. Aí ele arremessa lá na grande área. Vai subindo o Rui desviando de cabeça. O Rui que joga com total liberdade no time do Marcelo. Está aí o Rui. Rui começou jogando como meia lá no América Mineiro. Depois foi para o lateral e tal. Mas sabe, conhece bem essa função que ele desempenha no Figueira. Aí o escanteio favorecendo o time do Fluminense o primeiro do jogo. Júnior César vai para fazer a cobrança. O zagueiro Roger vai lá para a grande área. Thiago Silva também vai lá. Alex Dias fica na primeira trave. O Cícero é marcado em cima pelo Felipe. Olha o levantamento. Vai subindo o Cícero. Tentou o toque de cabeça. Olha a sombra com o Adriano Magrão. Ele protegeu. Levou para o pé esquerdo. Tentou o levantamento. Boa bola chance do Roger. gol do Fluminense. Roger. Roger número 4. Ele que ganhou a posição ontem. Faz um gol do Fluminense de pé direito que não é bom. Com apenas 3 minutos e meio. Bota o Fluminense na frente do marcador. Desfazendo a vantagem do Figueirense de jogar pelo 0 a 0. O destino caprichou no roteiro do Roger. Deu a ele a condição de titular na véspera do jogo. Luiz Alberto sentiu um problema muscular. E lhe entrega o gol que abre o placar da grande decisão da Copa do Brasil. Fazendo 1 a 0. Jogadores do Figueirense chegaram a reclamar da possibilidade do impedimento. Antes do Noronha. Renato Marcília. Posição do Roger. Absolutamente normal. O zagueiro Felipe. Olha lá. Ele sai atrasado. Ele vai fazer a linha do impedimento no momento do lançamento. E a posição de dois jogadores do Fluminense é legal. Bom, o Sérgio Noronha e o Fluminense fazem 1 a 0 com 3 minutos. Não só desfazendo a vantagem do Figueirense, que começou o jogo campeão, como trazendo para si a vantagem agora. Do jeito que está a vitória do Fluminense. O título vai para as laranjeiras, Sérgio Noronha. Com detalhes. O Roger pode ser zagueiro, mas fez um gol de atacante. Matou no peito, olhou e bateu sem muita força. Meio que colocou. Belo gol do Roger. E o Figueirense agora tentando a resposta ali pela direita. Vem o cruzamento. Chega o Roger para atirar. Ela fica no Carlos Alberto. É um bonito corte no Diogo, sai jogando, jogando mal. Aí o passo foi errado. Aí a recuperação pela esquerda do Vinícius para o time do Figueira. Ajeitando ali para o André Santos. Carlos Alberto foi fazendo falta com o braço. O time do Fluminense entrou ligado no jogo. Carlos Alberto reclama com o Alex Dias. A reclamação do Carlos Alberto é porque o Alex Dias não voltou para ocupar o espaço destinado a ele na marcação. Aí o Carlos Alberto teve que sair da sua para ocupar o espaço do outro. Aí tem que fazer a falta porque chega atrasado, né? Leiton Xavier vai lá para fazer a cobrança de falta para o time do Figueirense. Capitão Chicão vai lá para o interior da grande área. Felipe Santana também grandalhão. 1,92m. Ele vai lá para a tentativa da cabeçada e vem o levantamento. Subiu lá atrás do Cícero, faz o corte. A bola fica com o André Santos, trabalhando com o Cleiton Xavier. Faz o levantamento na esquerda. Tem a avança o André Santos com ele, vai chegando o Thiago. Chutão do Thiago, a bola vai saindo pela linha de lado. O lateral favorece o time do Figueirense. E essa bola saiu do estádio. Aí a bola tocada na esquerda. O André Santos tentou fazer a jogada ali do lado esquerdo. A bola foi desviada pela linha de fundo em escanteio. Mais uma aposta de bola para o time do Figueirense. Olha o Henrique para fazer a cobrança do escanteio. Vinícius, Chicão, Felipe Santana, todos na grande área. Tentou a jogada com o Vitor Simões. Quem volta para ajudar é o Adriano Magrão. Vitor Simões tentou ganhar, mas o Abel Roberto Lopes vai marcar a falta do Magrão. Sobre o Vitor Simões. A dividida foi forte, o Renato Gaúcho deu uma olhada, esboçou uma reclamação, mas ficou na boa. E aí o lance da falta, Marcília. Bem, bem marcado. E é lance perigoso mesmo, jogada perigosa. Dois lances, braço esquerdo do Everenton. Aí vem cobrança de falta para o time do Figueirense pela ponta esquerda. Chicão, o zagueiro vai lá para a grande área. Felipe Santana também. Aí vem o levantamento, mas saindo o Fernando Henrique. Soltou, bora ficou no Vitor Simões. Arrumou para o toque, de cabeça do Diogo. Agora acabou resvalando na cabeça do Roger e sobrou com o Fernando Henrique. Aí sai jogando lá na esquerda com o Júnior César. Olha o Júnior César. Está matando a falta do André Santos. Fica mostrando a bola, está aí o André Santos e o Júnior César, que está voltando ao time do Fluminense. Olha o lance aí. Foi falta, né, Marcília? É falta. Ele joga o corpo em cima do jogador do Fluminense. Levantamento lá para o Adriano Magrão, quem chega é o Chicão para tirar. Cícero tentou o drible, ali acabou perdendo para o Rui. Ele arruma a jogada pela meia-esquerda. Tempo arrancado o Cleiton Xavier. Ficou caído, queria a falta, mandou seguir o Ever Roberto Lopes. Aí a bola fica com o Carlos Alberto. Levantamento lá para o Vitor Simões. A bola vai sobrando na direita com o Thiago. Ele sai jogando com o Carlinhos. Aí o Vinícius furou, mas levou sorte. A bola ficou mais atrás com o Chicão. Aí sai jogando o Figueira. Luiz, diga. O gol do Roger foi o terceiro que o Figueirense sofreu nessa Copa do Brasil jogando em casa. Levantamento lá para o Anderson Luiz. Mais uma revelação desse time do Figueirense. Que tem uma média de idade de apenas 22 anos. O Anderson tem 18. São muitos meninos nesse time do Figueira. 60% do time veio da base do próprio Figueirense. Vai lá o André Santos para fazer a cobrança da falta lá do lado direito. Ele é canhoto. Vai fazer o levantamento o André Santos que você vê aí no detalhe. Tem outro que passou pelo Flamengo, mas também foi revelado aqui pelo Figueirense. André Santos vai lá para fazer o levantamento. Zagueiro Vinícius está na grande área. Felipe Santana também. O Chicão vai lá para a grande área. Quem fica na sobra é o Cleiton Xavier. André Santos vem para fazer o levantamento. Vai subindo para atirar o Cícero. É sempre importante na jogada aérea o Cícero. Tanto defendendo como atacando. Aí o Alex Dias. Vai para a tentativa do drible. Aperta o Henrique sobre ele. Aí o autor do gol do Figueira na última quarta-feira. Chutão de fora da área. Calcaimar para o Rui. Aí vem o cabeção, o Rui. Trabalhou pelo meio. Com o Diogo, a devolução. Quem chegou foi o Adriano Magrão. Recupera para o Fluminense. Aí está jogando com o Arouca. Alex Dias devolve o Arouca. Olha mais atrás do Felipe. Quase que escapa do controle dele. Adriano Magrão apertou. Ele fez o recuo lá para o goleiro Wilson. O gol do Roger pelo Fluminense foi rigorosamente o primeiro dele na temporada. E o sexto dele com a camisa do Fluminense. Roger que aos 32 anos. Jogador de poucos clubes. Jogou no Grêmio no futebol japonês. E agora no Fluminense. Aí o Henrique dominando pela direita. Trabalhando com o Felipe Santana. E o Junior César no primeiro combate. Felipe tentou fazer o levantamento por Vitor Simões. Thiago Silva vivendo um grande momento corta. Aí a recuperação outra vez do time do Figueira. Leiton Xavier tentou arrancar da Vitor Simões. Devolução Thiago Silva de novo. Bola fica lá no centro. Quem toca de peito é o Vinícius. Arrumando para o Chicão. Chicão recebe do lado esquerdo. Se desmarca o Diogo recebendo esse. Ganhou a condição de titular. Jogou muito bem mesmo na última quarta. Substituindo o Anderson. Aí o André Santos faz o levantamento muito forte. A bola vai saindo. Lá da direita não saiu ainda. Jogadores do Fluminense pararam. A bola ficou com o André Santos. Tocou para o Vitor Simões. A chance do empate bateu. Na trave. Vitor Simões perde uma chance de ouro. E o time do Fluminense parou. Veja que os dois zagueiros estão chegando agora para marcar o Vitor Simões. Eles acharam que a bola já tinha saído. E não tinha não. A bola não saiu. O auxiliar não levantou a bandeira dando a saída de bola. Quer dizer, pararam por quê? Porque acharam que saiu. Que tinha saído. Mas quem tem que achar é a do traje. A do traje não achou e a bola não saiu. É uma desatenção geral, especialmente para os jogadores do Fluminense, né? Porque os dois do Figueira que ficaram na frente participaram no lance. E por um tris não ocorreu o empate. Amanhã, depois de Paraíso Tropical, as confusões do doce e animado lar da grande família. A Vila do Mil segue zero para o Santos, zero para o Grêmio. Vai se classificando o Grêmio para a decisão da Libertadores 2007. A Adriana Magrão lá na grande área, você viu no detalhe. Alex Dias mais na primeira trave. Carninhos na cobrança curtinha para o Aroca. Aí o levantamento para o Alex Dias. Corte do Vinícius. Aí o André Santos, mais atrás do Vinícius. A bola tocou no corpo do Alex Dias e saiu pela lateral. Favorecendo o time do Figueira. Bom, Sérgio Noronha. Passamos aí de 11 minutos. Segue um a zero para o Fluminense, Sérgio. O Fluminense tem que se convencer de uma coisa. O chutão não vai levar a nada. Tem que tentar sair jogando a pesada pressão do Figueirense. O lateral ali pela direita vai o Carlinhos para fazer a cobrança. Você viu o Cargos Alberto. A maior contratação do Fluminense para a temporada. A volta do Camisa 10, Carlos Alberto. Levantamento lá para o Adriano Magrão. Olha o Adriano Magrão na segunda trave. Não alcança. Só tiro de meta a Figueira. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Nosso carnet ajudando a realizar sonhos. Você vivendo o clima da decisão da Copa do Brasil 2007. Com três minutos e meio, o Fluminense fez um a zero com o zagueiro Roger. Aí a bola tocada para o André Santos. Trabalhando mais à frente com o Diogo. Devolve no André Santos. O jogador também tem muita liberdade. Está sendo pretendido pelo Botafogo. O André Santos que recebeu, dominou. Arrumou para o Rui. Levou para o pé esquerdo. Tentou levantar para o André Santos. E agora rasga tirando da grande área. Lateral para o Figueirense. E a torcida do Figueira, enfim, parece acordar para o jogo. Depois do susto inicial de sofrer um gol com três minutos. Vitor Simões desarmado pelo Thiago. E ele toca essa bola para fora. O lateral é do Fluminense. Essa é uma semana especial para o esporte na tela da Globo. Nós estamos a 37 dias dos Jogos Pan-Americanos do Brasil. Semana que começou o revejamento da tocha Pan-Americana. Hoje passando por Goiânia. Repórter Mariana Becker está acompanhando todos os passos, todos os centímetros. Até a chegada no dia 13 de julho no Rio de Janeiro, no Maracanã, para a cerimônia de abertura. E aí a falta. O Aroca está mostrando ali a camisa para o Eber Roberto Lopes. Como se ele tivesse sido puxado pelo camisa 11 Henrique. Olha o lance aí, Marcília. Não tem falta. Não tem o que reclamar, olha. Vai o Cleiton Xavier para fazer a cobrança. O Eber Roberto Lopes agora. Na direção do Carlos Roberto diz, basta. E agora falou para o Fabinho também, basta. 35 metros à distância. Cleiton Xavier na cobrança mais uma vez. O Chicão, o Felipe Santana e o Vinícius. Três zagueiros na grande área. O Diogo também está lá dentro. Vem o levantamento. Fernando Henrique lá na segunda trave para fazer a defesa. Então, nesta semana, nós vamos ter, na sexta e no sábado, às 10 da manhã, a Liga Mundial de Vôlei. O ginásio do Ibirapuera em São Paulo recebendo a seleção brasileira Brasil e Coreia. E você curtindo ao vivo na Globo. Cleiton Xavier dominando ali pela meia-esquerda. Pode cantar o chute. Ele bate forte. E apenas o tiro de meta para o Fernando Henrique, que ficou ali acompanhando. Os jogadores à disposição do técnico Mário Sérgio são estes. Ari, Rafael Lima, Edson, Fernandes, Daniel, Léo e Ramon. São os reservas do Figueira. E depois desse último ataque do Figueirense, o técnico Renato Gaúcho mandou recado para o Fernando Henrique. E quer que seja a bola sempre lançada para o campo adversário. Não tente sair jogando. Noronha já destacou há pouco. Não adianta o que fez agora aí o Carlinhos. Chutão para frente. E o Figueira passou o susto do gol, vai botando a bola no chão. Aí recebendo o Anderson Luiz. O menino de 18 anos tocou mais atrás no Felipe. Felipe tentou o cruzamento, chegou lá atrás. Adriano Marrão joga essa bola para o lateral. O lateral favorecendo o time do Figueirense. Vai lá o Anderson Luiz na cobrança. Se aproxima ali o Cleiton Xavier. O Rui também está se posicionando, mas ele trabalha com o Cleiton Xavier. Devolveu no Anderson. Anderson dominando, protegeu, levou para o pé esquerdo. Aí trabalha mais à direita, recebe o Cleiton. Faz o cruzamento direto para a saída do Fernando Henrique. Diogo deixou ali para o Henrique. Henrique recebe, marcado pelo Arouca. Fulmense todo o recuado. O Figueirense tenta encontrar espaços. Roubada ali, bora agora do Cícero. Bonita roubada do Cícero. Encaixa o contra-ataque, tocando na ponta esquerda, buscando o Adriano Marrão. Ele e o Felipe. O Felipe faz o corte. Aí faz o levantamento para o Cleiton Xavier. Mais atrás no Diogo. Arruma na esquerda de primeira para o André Santos. Tenta em primeira velocidade o time do Mário Sérgio. Dois técnicos. E ainda nenhum título no currículo. Como técnico. Aí o Vítor Simões. Tentou o passe na direita para o Anderson. Recebeu o Fernando Henrique. Anderson bateu. Jogou para fora. O Figueira chega de novo. O passe do Vítor Simões para o Anderson. Ele teve que bater de esquerda. Você observa como o Fernando Henrique saiu fechando o ângulo. E depois um encontrão entre eles ali, Renato Marcília. Lança absolutamente normal. Neste fim de semana o grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. E os reservas do Fluminense. A disposição do técnico Renato Gaúcho são estes jogadores. Ricardo Berna, Anderson, Romeu, Davi, Thiago Neves, Rafael Moura e Leme. Está jogando o Chicão para o Figueirense. Trabalhando aí na esquerda quem recebe é o Vinícius. Mais atrás lá com o Wilson. Chutão do goleiro do Figueirense. Um chute também sem direção. O Júnior César chega. Aí tentou arrumar para o Adriano Magrão. Quem cortou foi o Henrique. Bota no chão essa bola o Fluminense. E o Adriano Magrão trabalhando com o Júnior César. O Cícero passa na ponta esquerda. A bola é para ele. Subiu tocando de cabeça ali pelo meio. Quem chega é o Chicão. Aí a bola fica no Diogo. Tocou mal de cabeça. Fabinho recupera para o Fluminense. Que nesse momento tenta sair da pressão que sofreu. Especialmente do ponto de vista do terreno de jogo. O Figueirense ficou com o time mais adiantado mesmo. Aí o Adriano Magrão. A bola vai saindo o lateral. Favorece o time do Fluminense. Linha direta. Amanhã. Depois da grande família. A cidade de Florianópolis. Que tem 400 mil habitantes. Pouco mais de 400 mil habitantes. Viveu um dia especial diferente. O dia todo pelas ruas. Nas esquinas. Nas avenidas. O clima da decisão tomou conta. Falta do Cargos Alberto. Marcou Weber no lance. Bandeiras. Todo mundo. Identificando a sua paixão. Aí o Vitor Simões recebendo. Estava impedido. Segundo assistente. Altemir Hausmann marcou o impedimento do Vitor Simões. Luiz. Mas foi um dia realmente muito especial. Diga, Sérgio Noronha. Acho que o Cargos Alberto tem que participar um pouco mais do jogo como criador. Como marcador, ele é nulo. Ele está meio que um pouco sumido do jogo. Mais preocupado de marcar do que criar a jogada do Fluminense. Vai saindo lá o Wilson tranquilo para fazer a defesa. Então, durante todo o dia, foi realmente um clima especial. O que o Florianópolis viveu. E não é diferente agora à noite aqui no estádio Orlando Scarpelli. Os ingressos foram todos vendidos. Aí os cambistas estavam explorando, né? O cambista pedindo 200 reais por ingresso. Teve o cambista que ficou com o ingresso na mão, evidentemente. O estádio não está com todos os lugares ocupados, não. Aí azar dos cambistas. Luiz. Diga. Olha, o que mais chamou a atenção na escalação do Mário Sérgio foi a saída do Edson, o zagueiro. Existia a possibilidade da saída do Vinícius. O Edson, inclusive, foi convocado para a seleção sub-20. Vai disputar o Mundial no Canadá. O Nelson Rodrigues convocou o Edson. Foi uma surpresa para todo mundo. E a escalação do Diogo como titular que substituiu o Anderson na partida da última quarta-feira. Uma modificação feita aí pelo Mário Sérgio. Agora, o que acontece, né, Sérgio Noronha? Aqui o Figueirense, que vai ao ataque aí com o Vítor Simões. Vai chegando com ele o Roger jogando essa bola para o lateral. Noronha vai falar já na sequência. O Figueira está tendo que fugir um pouco da sua característica, que é tomar a iniciativa. Olha o Rui. Recebeu na grande área. Anderson passou na direita. Tocou no Anderson. Aí faz o recuo no Vítor Simões. De pé direito ele faz o levantamento muito forte. Porque a bola vai para fora. Porque o Figueirense... Os internautas estão, inclusive, participando dessa discussão. Vamos ver uma pergunta, por exemplo, dos nossos amigos internautas que navegam pela grande rede. Olha, Noronha. Um gol logo no começo muda muito os esquemas táticos. É a pergunta do William, de Juiz de Fora. Olha, William. Era exatamente essa questão que ia botar para o Noronha explicar para você. Porque o Figueirense caracterizou pelo jeitão de marcar, né, Sérgio Noronha? Um gol logo no início muda o estado de espírito dos jogadores em campo. Como um todo. O time inteiro muda o estado de espírito. Quem entrou autoconfiante, como deve ter ditado o Figueirense, olha aí. O levantamento do André Santos foi muito forte. Pode completar, Noronha. Quem entrou autoconfiante sente um abalo, evidentemente. E esse abalo passa no esquema de jogo do time inteiro. Ou seja, a gente ia pela direita, a gente ia pela esquerda, a gente ia marcar não sei o quê. De repente não é nada disso, porque nós temos que correr atrás de um resultado adverso a partir de três minutos. Muda o estado de espírito e, consequentemente, muda um pouco a maneira de jogar do time. E nós vimos de novo o gol do Roger e a alegria do Roger, né? Pois é, que roteiro. Olha o Roger aí com a bola. Até ontem não sabia nem se ia jogar. Por enquanto ele é o herói do jogo. Vai fazendo o gol da decisão. É muito jogo pela frente. E aí se mandando o Rui. Liberdade total pro Rui. Figueiredo tendo que tomar a iniciativa. Fugir da sua característica. Que é esperar o adversário. E partir com velocidade nos contra-ataques. Felipe trabalhando na direita com o Anderson. Anderson traz pela diagonal. André Santos passou pedindo. Ele tentou, foi bem o bote do Roger. Roubou e saiu jogando. Aí vem o Roger. Brigou pela bola. Ficou com ela. Leva pela esquerda. Tem o Adriano Magrão pedindo mais um drible do Roger. Protegeu. Ficou no chão. Queria falta. É, Roberto Lopes marcou a falta sobre o Roger. Foi protegendo. Foi levando a bola. Teve um momento que ele poderia ter passado pro Magrão. Mas ele voltou de seguir. E acabou sofrendo a falta. Diga, Dom Mário. Mário Sérgio acaba de chamar Fernandes. Vai mexer no time ainda no primeiro tempo. Característica do Mário Sérgio, né? É ser diferente mesmo, né? E ousado. Nesse aspecto, né? O esquema dele é um esquema mais defensivo. E o Fernandes que foi titular até outro dia. É um meia. Que chega. Que é ofensivo. Fez até um dos gols do Figueirense na vitória de sábado. Um gol por 2x1 aqui no Scarpelli. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. E é um gol importantíssimo porque Diego Souza faz um para o Grêmio, zero para o Santos. Significa que o Santos precisa vencer por três gols de diferença. E na Vila não há mais possibilidade de pênalti para decidir o título. Ou seja, o Santos vai fazer 4x1 agora para conseguir a classificação. Para ir à decisão da Libertadores. E quem vai sair Luiz no Figueirense? Anderson Luiz. Para a entrada de Fernandes com a número 15. E o Diogo provavelmente vai passar a fazer aquele papel do lado direito da defesa, né? Na linha frontal ali a defesa do Figueirense. Como ele fez quarta-feira no Maracanã, o número 7, o Diogo. Daqui a pouco o time vai ficar mais ofensivo. Pois é, é toda essa questão que o Willian de Juiz de Fora colocou, que o Noronha respondeu. É uma mudança mesmo. O Figueirense agora tem que fugir da sua característica de ser um time que se posiciona para defender. Como prioridade um. Aí tem que ter mais criatividade. O Fernandes é a opção que o Mário Sérgio tem. De um jogador mais criativo. Aí o André Santos trabalhando para o Vitor Simões. Recebeu pela esquerda. Tentou o chute. Fernando Henrique para segurar firme. Novo a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Adriano Magrão brigou pela bola. Ficou com ela. Botou na frente. Chicão faz a proteção. E o Wilson vai saindo para fazer a defesa. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. William Wack, Cristiane Pelagio, trazendo as últimas notícias do dia para você. Aí se mandando o André Santos. Tentou a jogada no comando para o Vitor Simões. Trabalhou mal. Jogou de presente para o Cícero. Aí ele domina ali pela esquerda. Volta Rui na marcação. Toque do Rui é só lateral favorecendo o time do Fluminense. O gol do Roger por uma outra câmera para você. Olha só. Domina no peito a micro câmera colocada lá dentro do gol. E a vibração de Renato Portaluppi. A emoção da torcida, os gritos na comemoração com três minutos. O Roger fez um a zero e é o placar do jogo até aqui. Ele demorou para vibrar. Ele primeiro olhou para o bandeira. E ver se ele corria para o meio do campo. Posição absolutamente legal do Roger. Aí o Thiago faz o levantamento na ponta dele e dá para o Alex Dias. Dominou no peito. Chegou o Vinícius. Que corte. Cruzamento para a área. Chega Chicão jogando para o lado. Que drible tomou o Vinícius do Alex Dias. Que fez tudo certo no primeiro instante. E depois cruzou errado e por isso se desculpou contigo. Olha o corte. O Vinícius passa lotado. E lance do Alex Dias. Que é muito talentoso mesmo. Tecnicamente é um jogador privilegiado. Vai lá o Carlinhos na cobrança do lateral. Aí Carlos Alberto devolvendo para o Carlinhos. Tentou a devolução. Devolveu o mal lateral. Favorece o time do Figueirense. Próximo fim de semana. O grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Sábado às duas da tarde. O treino que define as posições de largada. E no domingo também às duas da tarde. Portanto no domingo antes do futebol. Duas da tarde. O grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Aí o Fernandes que já está em campo. Tocando na esquerda. Buscando o Cleiton Xavier. Aí o Cleiton Xavier trabalhando. Jogando pelo meio com o Vitor Simões. André Santos. Ajeita a jogada para o Diogo. Já passou para o lado direito. Aí recebe o Rui. Dominando. Trabalhando. Com o Fernandes. Roger vem no primeiro combate. Ele conseguiu tocar na direita. Vem cruzamento. Agora acabou tocando no corpo do Júnior César. E Roger sai jogando com o Alex Dias. Domina ali pela esquerda. Vem o Henrique na marcação. Ele adianta para o Carlos Alberto. Vinícius apertou. Ele tentou devolver no Alex Dias. Brigou Vinícius com o Carlos Alberto. E o Heber Roberto marcou falta do Carlos Alberto sobre o Vinícius. Que você está vendo aí no detalhe. Marcou com razão. Luiz. Braço com braço. Mas o Carlos Alberto usou força muito maior ali empurrando. Aí você vê o Fernandes que entrou no lugar do Anderson Luiz. A primeira modificação feita pelo Mário Sérgio. Aí o Fernandes levantando. Vem cruzamento para a área. Vai Vitor Simões. Vai também o Rui. Quem chegou para cortar foi o Fabinho. Está jogando com o Carlos Alberto. E a falta sobre ele. Favorecendo o time do Fluminense. Pois não, Domar? Bom, o Mário Sérgio determinou que o lado direito será do Rui. Muito bem. Então o Rui vai marcar lá do lado direito. Talvez até com o Diogo passando a fazer ali as funções. Talvez do Rui, quando o time não tem a bola, né? Também pela direita. Aí o Mário Sérgio. A barba foi uma... Um pacto entre ele e os membros da comissão técnica. Luiz. 58% de posto de bola para o Figueira. 42% para o Fluminense no jogo. Aí se mandando o André Santos. Trabalhando na esquerda com o Cleiton Xavier. Passa na direita lá o Chicão pedindo. Quem chega é o Júnior César. Aí lá o Alex Dias. Ele ou Vinícius. Melhor para o Vinícius. Aí Carlos Alberto apertou na marcação. Ele tocou mais atrás do Henrique. Bateu na mão o jogador do Figueirense. Mas involuntário. O gesto, inclusive, que fez aqui o Heber. O Heber não está no seu vídeo. Mas eu estou de olho nele aqui. Fez esse gesto para o Mário Sérgio. Ele esbarrou no braço dele. Falta sobre o Henrique. Pois não, Noronha. O que o Mário Sérgio notou que o lado esquerdo do Fluminense, o direito dele, era por onde o Fluminense atacava mais. Então tratou de colocar o lateral direito mesmo. Fechar um pouco mais. E evitar que o Fluminense consiga o contra-ataque por ali. Aí o André Santos. Passa o Diogo lá pelo lado direito. Ele tentou no comando para o Vitor Simões. Devolveu no André Santos. Chega o Fabinho. Conseguiu chutar essa bola. Ela vai saindo pela lateral. É, o Diogo também cai pelo lado direito. Uma inversão de lado dos dois. Diogo e o Rui passam a fazer ali uma dobradinha pela direita. Uma imaginária linha de quatro que fica nessa linha à frente dos zagueiros. A bola vai sobrando com o Vitor Simões. Tiago Silva chegou. Com ele vai também o Carlinhos e rasga. A bola sobra com o Rui. Ele e o Fabinho. Júnior cessa de cabeça. Cícero chega atirando. A bola vai sobrar com o Adriano Magrão. Ele vem para a disputa, domina, faz o giro. Dá um chutão lá para a ponta esquerda. A bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Figueirense. Um pouquinho mais atrás o lateral. Linha direta amanhã, logo depois da grande família. Renato Portalupe tem 43 anos. Os técnicos da nova geração do futebol brasileiro. Aí o Rui trabalhando com o Diogo. Mais um lateral, favorecendo o Figueira. Olha lá o Rui para fazer a cobrança. É verdade, pelo América Menina, jogou recentemente no Botafogo. Leiton Xavier. Passou o Fernando e recebeu o Fernando. Escurou na hora do chute. Houve um toquinho, talvez, na bola do Júnior César, né, para ele furar. Na verdade, que a bola saiu da trajetória habitual ali, ó. Olha só. O toque do Cleiton Xavier. Fernandes domina. Vamos ver como é que vai ser. Ele adiantou. Foi. Ah, ele mesmo tocou. Com o bico do pé esquerdo, quando pisou, botou o pé de apoio. E tirou a jogada fora do seu raio de ação, né. Ou da posição correta do chute. São os nervos. Decisão é isso, né. Aí o Adriano Magrano vai brigar. Sobrou com o Alex Dias. Bateu, explode no Chicão. Bola sobra com o André Santos. Aí trabalha com o Rui. Já perdeu. Recuperação do Cícero. Alex Dias tocou para o Arouca. Arouca tentou a jogada pela ponta esquerda. Olha que lance do Arouca. Pintão, golaço. O espalma o Wilson. Que lance do Arouca. Mas tudo certo. Vai dizer que fez algo de errado nesse lance, ó. Passou pelos dois. Escolheu o canto e bateu. Wilson, mérito total. Para o goleiro do Figueira. Segundo chute do Fluminense no jogo. A primeira foi a finalização do gol. Olha lá, Júnior César, para fazer a cobrança. E um outro gol do Fluminense. Olha a cobrança do Júnior César, Cícero, Felipe Santana atirando. O Fluminense faz 2x0. O Figueirense ficou obrigado a vencer o jogo, né? Muda o panorama. Porque agora um gol do Figueira leva a disputa para os pênaltis. Se tomar outro gol, ele tem que virar o jogo. Tem que vencer. Porque o empate em 2x2 dá o título ao Fluminense. Júnior César pela ponta esquerda. Felipe Santana na marcação. Tentou o drible. Felipe Santana foi perfeito. Só na bola e saiu jogando. Trabalhando com o Diogo, que agora marca lá pela direita. Aí o Henrique volta para buscar o jogo. O time agora fica com a mesma linha que jogou no Maracanã e foi muito bem. Falta cometida pelo Carlos Alberto. O torcedor do Figueirense se irrita com mais uma falta do Carlos Alberto. Nenhuma violenta, mas é uma repetição de faltas do Carlos Alberto. Uma advertência verbal agora que fica de bom tamanho. Que é para na próxima ele levar o cartão amarelo. Justamente por reincidir na infração a lei do jogo. Vai chegando ali o Carlinhos. Apertou o André Santos. Ganhou a jogada. Vai até linha de fundo. Fez o cruzamento. Tiago Silva chega rasgando. E joga essa bola para fora. Olha lá o André Santos para fazer a cobrança do lateral. Passamos de 31 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo da decisão da Copa do Brasil para você. Ali pela esquerda quem recebe é o André Santos. Tentou o drible. Ganhou do Carlinhos na primeira. Ganhou de novo. Pé direito, cruzamento. Tiago Silva sempre ele. Antecipação precisa e o corte. A Vila Belmiro 1 para o Grêmio. 0 para o Santos. O Grêmio agora pode perder até por 3 a 1. Olha o Rui. Ganhou do Fabinho que lance mais um drible. Tiago Silva. Voltou no Fernandes. Tiago Silva chega tirando. Vai se transformando num gigante. Gigante o camisa 3 do Fluminense. E lance do Rui agora. Está jogando aí o Vinícius. Carlos Alberto aperta. Carlos Alberto ganhou. Alex Dias pedindo. Carlos Alberto cruzou. Alex Dias chega, Chicão. O Carlos Alberto não se conforma. O Alex Dias está aplaudindo ele aí. Você viu de passagem. O jogo segue, né? E nós continuamos com o jogo, evidentemente. E o Carlos Alberto está lá se lamentando. Luiz. Aí o Rui trabalhando com o Vítor Simões. Mais atrás do Henrique. Na direita quem recebe é o Diogo. Passa o Vítor Simões ali pela ponta direita. Vítor Simões domina. Luiz se desmarcou. Foi pelo centro. Vítor Simões tentou adiantar para o Fernandes. Primeiro bote foi do Roger e depois do Tiago Silva. Diga, Domara. Mário Cerf vai mexer no Figueirense de novo. Sai o Vinícius. Entra o Edson. Definitivamente ele assume que não deveria ter tirado o Edson do time. É o Vinícius que acabou entregando essa bola aí, né? Está faltando velocidade ali. Já destacou o Noronha também. Agora ele vai corrigir esse problema ali. Na sua marcação do lado esquerdo. Aí vem Carlos Alberto. Na habilidade levando. Está no chão. Falta do Chicão. Não. Mandou seguir. Hebert está dizendo que ele se jogou. Aí o André Santos. Daqui a pouco o Edson volta ao time do Figueirense. O titular nas últimas partidas do Figueira. Marcando pela esquerda. Como um terceiro zagueiro. Não como lateral. Aí o Diogo. Adiantou para o Rui. A marcação é do Fabinho. O Rui levou bem. Fabinho apertou. Fora espirrada. Vai sobrando. O Arouca chega tirando e jogando para fora. Modificação no Figueira. Vai sair o Vinícius. Você está vendo aí para a entrada do Edson. Para corrigir ali o lado direito. Até porque o Alex Dias fica quase livre todas as vezes ali. Aí o cruzamento do Diogo. Muito forte. Fernando Henrique. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Magrão. Felipe Santana rasga e tira. Bola fica com o Fabinho. Júnior César é quem trabalha pelo lado esquerdo. Levantamento lá para o Alex Dias. A bola fica. Vai o goleiro. Tranquilo Wilson. Pois não, Sérgio. A prova de que o Carlos Alberto não está bem no jogo. Ele errou quatro dos cinco passos que deu. E ainda agora forçou uma falta que o árbitro não deu. Lá vai ele. Vamos ver se melhora, hein? E aí vem o Carlos... É um guerreiro. O Carlos Alberto fez o levantamento. Agora buscando o Cícero. Dominou mal o Cícero. Meio de queixo dominou o Cícero. Felipe Santana sai jogando do lado esquerdo com o André Santos. Vitor Simões chega para fazer o domínio ali do lado esquerdo. Tiago Silva com ele. O bote é preciso. O corte é exato. O lateral favorece o time do Figueira. O campeão de hoje aqui se junta a outros dez clubes brasileiros que têm o privilégio de ostentar pelo menos um título da Copa do Brasil. Diogo tocando para o meio, para o Rui. Ela vai ficar ali com o Fernandes. Levanta para o Rui na ponta direita. Aí o Rui. Cruzamento. Agora tocou. No Cícero ele vai saindo pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Figueirense. É o terceiro escanteio para o Figueira. Em cinco escanteios do jogo. Aí o Renato Gaúcho gritando muito com o seu time. André Santos vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Felipe Santana na marca do pênalti. Edson que entrou a pouco também. Vem o levantamento. Edson subiu a bola tocada para fora. Chicão por último. Desviou de joelho. Uma perna esquerda aí o Chicão que você está vendo voltar. Olha a bola desviada. Aí o Chicão vai de joelho. E joga essa bola para fora. Mais uma vez. Olha o Edson subiu. Quem tocou foi o Thiago. E o gol estava aberto. Mas o Chicão não teve condições de tocar essa bola com correção. Mas o Figueira chegou mais uma vez. Na Vila Belmiro 1x0 para o Grêmio. Gol do Diego Souza. Mais um jogador conhecido da torcida do Fluminense. Esteve inclusive na disputa da Copa do Brasil. Há dois anos quando o Fluminense perdeu o título para o Paulista de Jundiaí. Aí o Carlos Alberto. Arrancando. Tem o Carlos Alberto. Alex Dias pedindo. Carlos Alberto tem passando o Carlinhos. Tentou para o Carlinhos. André Santos foi bem na cobertura. Aí faz o levantamento para o Vitor Simões. Subiu ele com o Fabinho. Os dois ficaram caídos ali. E o Fernando se levantou. O Fabinho também. Gilmel César no comando para o Adriano. Vira o jogo na ponta direita para o Carlinhos. Aí quem se aproxima é o Alex. Alex Dias dominando. Tentou a jogada para o Arouca. Foi bem o Chicão. Faz a antecipação. Domina. Sai jogando para o time do Figueira. Passamos de 37 minutos. Alex Dias recuperando para o time do Fluminense. Escorregou o Carlinhos. Lateral Figueira. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Faça TDD com tarifa local. Aliás o estado de Santa Catarina. Além do eixo. Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. É o único estado do Brasil que tem um título da Copa do Brasil com o Criciúma. Os outros estão todos divididos entre esses quatro estados. Grêmio e Cruzeiro com quatro títulos. São os maiores vencedores. Aí o Edson. Tocando no Fernandes. Jogadores que entraram com a bola rolando. Diogo recebe do lado direito. Aí vem cruzamento. Vai subindo o Thiago. Tirou a bola. Voltou na esquerda. Sobrou no Edson. Trabalhou o pé direito. Tentou o chute. Voltou no Fernandes. Chuta bem de fora da área. Se joga na frente dele e corta. O Cícero. A para-volta na esquerda para o Edson. E o Carlson foi com muita vontade e dominou. Entregando para o Alex Dias. Aí Carlos Alberto. Domina. Sai jantando para o time do Fluminense. De pé esquerdo. Tentou o levantamento para o Adriano Magrão. Foi muito forte. O Wilson. Vai saindo lá para fazer a defesa. Próxima sexta e sábado. Você vai ter às dez da manhã. Mais dois jogos da nossa seleção. Masculina de vôlei. A seleção campeã. Olímpica bicampeã mundial. A seleção liderada pelo Bernardinho. Jogando contra a Corega do Sul. No Ibirapuera em São Paulo. Todos os ingressos já vendidos. Para a sexta e para o sábado. Jogos da Liga Mundial. Brasil que é o atual tetracampeão. Já ganhou seis vezes a Liga. Olha o Rui lá pela direita. Tentou o cruzamento para o Vitor Simões. O cruzamento saiu. Ela passou e vai sobrando com o Carlinhos. Parecia improvável que ele chegasse. Mas ele chegou. O Alex queria a falta do Edson. O juiz entendeu que não. Ela fica lá atrás com o Chicão. A Vila Belmiro está 1 a 0 para o Grêmio. O Santos agora se vê obrigado a vencer por três de diferença. Ou seja, tem que golear o Grêmio. Tem que vencer por 4 a 1 nessa situação. De qualquer forma, três de diferença. O primeiro jogo foi 2 a 0 lá no Olímpico. Aí o Thiago Silva subindo de cabeça. Fabinho. Ela fica com o Cleiton Xavier. Esse é o Diogo. Recebe do lado direito. Aí bora a tocada para o Fernandes. Roger vai. Dá o bote certo. Joga para fora a lateral. Amanhã depois de Paraíso Tropical. As confusões do doce animado Lara. Da grande família. Aí o Felipe adiantando. Fabinho. Hoje é a vez do Fluminense testar os nervos. Da sua torcida jogando o recuado. Marcando. A final fez um gol com 3 minutos e meio. Gol do Roger. Desse jeito o Fluminense vai. Botando. Os primeiros dedos na taça ali. Por isso vai defendendo com tudo que tem direito. Aí o Edson levantando para o Vitor Simões. Está marcado o impedimento. É um lance dificílimo hein. O Vitor Simões porque ele fica no vai e vem. Vai e vem. Está aí o Altemir Hausmann. O assistente que marcou o impedimento do Vitor Simões. No levantamento da ponta esquerda lá para ele. Agora uma conferência entre o Thiago Silva. Está vendo? Agora parece que foi fácil né. Mas é que ele foi e saiu. Foi e saiu e agora ficou fácil né. Exato. E a linha da grande área ainda facilita o trabalho do Altemir Hausmann e a visualização do telespectador. Bem marcado. Aí o Super Tiratema deixando claro para você. Pois não Sérgio. Até agora o Fluminense testa os nervos do Figueirense. Porque o Figueirense perdeu aquela segurança que exibiu no Maracanã uma semana atrás. Embora domine mais o jogo, tenha mais a bola. Mas as grandes chances do Figueirense pararam na altura dos 20 minutos. E o Fluminense olha aí. Olha só a prova. Adiantou demais a bola. Tinha o domínio completo e perdeu. O André Santos perdeu. Voltou, correu e recuperou. Passamos de 41 minutos. Daqui a pouquinho o show do intervalo para você. O baú do esporte daqui a pouco no show do intervalo. Imagens da máquina tricolor. Imagens da inauguração do Scarpet. Daqui a pouco no baú do esporte. A falta sobre o Carlos Alberto está pedindo a bola ali. O Carlos Alberto, capitão do Fluminense. O Fluminense foi campeão brasileiro em 1984. Obstando seu mais expressivo título. Em nível nacional, o brasileiro de 84. Há 23 anos sonhando com outra conquista do porte do Campeonato Brasileiro de uma Copa do Brasil. Aí vencendo por 1x0. Aí o Carlos nos recuperando. Adriano Magrão está ali pelo centro. Carlinhos levou. Ficou impedido o Carlos Alberto. Ele tocou no Magrão. O Carlos Alberto foi e aí está impedido. O Magrão não. Mas o Carlos Alberto está. E o Banderinha marcou. O Roberto Brax. O impedimento ali. Aliás, dos dois na hora do passe, né Marcília? Os dois. Os dois bem avançados em relação ao penúltimo defensor do Figueirense. Estamos bem servidos hoje. O Brax e o Hausmann estão entre os melhores assistentes do mundo com toda a segurança. Experientes, competentes, eficientes. Daqui a pouco vai ter para o Gerrack. Deus não aqui não aconteça. Mas a tendência é eles acertarem muito mais do que errado. Ali pela esquerda o Edson. Arrancando, tocando para o Rui. Romina ali pela meia esquerda. Fabinho implacável na marcação. Toque do Fabinho. A bola vai ficar com o Carlos Alberto. Alex Dias pediu a bola mais curta. E o Renato agora conversa com o Carlos Alberto ali. O Carlos Alberto vai aparecer aí na marcação. A bola fica com o André Santos. Tocando na esquerda para o Edson. Faz a tabelinha com o Fernandes. André Santos de novo. Adianta para o Edson. Vitor Simões pedindo. Ele faz o cruzamento errado. A bola vai para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. Thiago Silva e Vitor Simões. Agora nós vimos um lance nessa reflexão. Como é possível para o zagueiro marcar sem fazer falta? Thiago Silva encostou. Deixou o jogador encostar no seu peito, no seu tórax. Abriu os braços. Não segurou. Não puxou. Atrapalhou a ação. E o Vitor Simões errou na hora de dominar a bola. Não precisa fazer falta, né? Basta tirar o espaço. Um pouco de equilíbrio. Sem nenhuma violência. Sem nenhum tipo de infração. Nem deslealdade. Thiago Silva que estava pré-convocado para a Copa América. Mas não figura na lista definitiva anunciada hoje pelo técnico Budunga. André Santos. Fernandes. Diogo está na direita pedindo. Ele trabalha com o André Santos. Devolve outra vez do Fernandes. Adianta mais à frente para o Cleitão Xavier. Que chuta bem de fora da área. Cleitão Xavier tentou chute. Fernando Henrique para segurar firme. 44 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco no show do intervalo. Os dances mais importantes do jogo da Vila Belmiro. O Grêmio vai vencendo o Santos por um a zero. O gol do Diego Souza. Aqui um a zero Fluminense. Os melhores momentos. Análise do Sérgio Noronha. O baú do esporte. E outras atrações do nosso show do intervalo para você. O gol foi marcado pelo Roger. E até ontem não sabia se jogaria. Luiz Alberto é o titular. Com uma contusão muscular. Está desfalcando o Fluminense. Não está jogando. E o Roger entrou. E fez por enquanto o gol da decisão. Fernandes. Fabinho marcando. Carlos Alberto também. Aí o Henrique. Felipe. Agora é a vez do Figueirense ter toda a dificuldade que o Fluminense teve no Maracanã. Marcação implacável do Fluminense. Levantamento para o Diogo. Vai chegando lá atrás para cortar o Cícero. Um minuto. Vamos a 46. Aí chega o Fabinho. Felipe Santana. Volta a bola no Fabinho. Ele escorregou. E a bola vai ficando ali com o Adriano Magrão. Mais atrás. O passe errado. Vai o Rui. Voltou no Rui. Levantou para o Vitor Simões. Impedido. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. É gol de empate na Vila Belmiro. Por aí a indicação do 1 minuto. E o impedimento do Vitor Simões que ficou claro. Mandou muito bem o Roberto Bratz. Altemir Ralsman. Altemir Ralsman, perdão. Que é o assistente 2, né? Tá aí o Altemir. E na Vila Belmiro. O Renatinho empata para o Santos. Vem o time do Fluminense. Ó o Thiago Silva. 11 desarmes e nenhuma falta. Alex Dias tentou um chute de esquerda. Saiu errado. A bola vai para fora. Thiago Silva. 11 desarmes. E como nós mostramos há pouco naquele lance fechadinho. Ele marcando o Vitor Simões. Nenhuma falta. E aí foi no detalhe. Com o olho clínico. Da lente de televisão para você. Apita a Eber Roberto Lopes. Fim de papo no primeiro tempo. De zero para o Figueirense. Um para o Fluminense. Gol de Roger. O show do intervalo começa com os repórteres da Globo. Domar Frison e José Ilan. Ao lado aqui do Roger. Qual é o sabor, Roger, de fazer um gol na decisão? Acabou, mas não acabou ainda. Temos que ter a mesma intensidade no segundo tempo. Jogar bem. Tentar segurar um pouco mais a bola na frente. É que a gente vai chegar. Os jogadores tratam de corrente. Normalmente o Renato Gaúcho participa dela. O técnico tricolor. Há 45 minutos do apito final. De mais uma decisão. Da Copa do Brasil na sua 19ª edição. Chegou o Renato. Funcionando à direita do seu televisor. Todinho de branco. O furacão Figueirense vai ficando à esquerda. Com a camisa listrada. Calções e meões negros. Roger fez o gol que você viu de novo agora há pouquinho. E o Fluminense está vencendo o jogo por 1 a 0. Na Vila Belmir está 1 para o Santos. 1 para o Grêmio. Resultado que classifica o Grêmio para a decisão da Libertadores. Contra a Boca Juniors da Argentina. O Cúcuta da Colômbia. Está com 14, 15 graus. Está muito agradável a temperatura. Autoriza. Eber Roberto Lopes. Está valendo. Começa. Último tempo de jogo da Copa do Brasil 2007. Por enquanto. Fluminense 1 a 0 para cima do Figueira. Aí o Cícero. Sempre vaiado quando pega na bola. Carlos Alberto. Carlos Alberto com os braços ali. E o Juiz viu. Para a assada do Carlos Alberto. No rosto do Henrique. Carlos Alberto está reclamando com o Eber Roberto Lopes. Que estava muito próximo e viu claramente a falta do Carlos Alberto. Bem marcada. Ele estava a 2 metros. Eu estou aqui a uns 50. Agora a tocada ali para o Cleitão Xavier. Mas atrás é o Edson que recebe. Aí o Líbero Chicão. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Você curtindo o clima de decisão na tela da Globo. Aí o Felipe. Vitor Simões. Calcaihar para o Felipe. Adiantou para o Diogo. Diogo pela direita. Fernandes pedindo o cruzamento. Fabinho chega na cobertura e joga pela linha de fundo. Escanteio para o Figueirense. É o quarto escanteio para o Figueira no jogo. Aí o Diogo para o número 7. O Vitor Simões. E o André Santos na cobrança. Bola curtinha para o Vitor Simões. Devolveu no André Santos a chance do chute para o gol. Fernando Henrique caiu no canto esquerdo. O Figueirense começa abafando. Saindo para o jogo. Saindo para o ataque. Carlos Alberto e o Rui. Alex Dias. Dividida. Clayton Xavier com ele. Queria a falta. A bola ficou com o Diogo. Aí Rui. Fabinho tirou. Tocou no Alex Dias. Carlos Alberto. Devolve para o Alex Dias pela ponta esquerda. Adriano Magrão vai lá pelo centro. Alex Dias fez o cruzamento para Adriano Magrão. O assistente está marcando a falta do Adriano Magrão. E o Weber Roberto Lopes também. Meio que marcaram simultaneamente. empurrou claramente o braço direito. nas costas do zagueiro do Figueirense. Ô Marcília. Essa é a marca do pênalti. O assistente tem a obrigação de marcar mesmo. É isso? Por isso que é assistente mesmo, Marcília? Tem que haver uma harmonia muito grande. Que a tendência na hora de levantar a bandeira é o arco na quente mesmo. Tem que confiar demais. E aí o Lopes precisava. O arco estava perto do lance. André Santos ali pela ponta esquerda ganhou do Thiago Silva. Traz pela diagonal. Tentou arrumar o comando para o Vitor Simões. Passa errado. Foi para o Fernandes. A bola espirrada vai ficando ali do lado esquerdo. Foi falta. Foi falta. O Vitor reclamando e tal. Mas o Cícero foi inteligente de proteger. Olha, domina, protege, espera. O Rui vem e atropela. O Cícero Wilson está em cima e marca a falta. Linha direta. Amanhã, logo depois da grande família. Sexta e sábado, 10 da manhã, Liga Mundial de Vôlei. Seleção masculina do Brasil. A seleção campeã olímpica, bicampeã mundial contra a Coreia. Direto de São Paulo para você. Sexta e sábado, 10 da manhã. A outra semana será a vez de Belo Horizonte. Receberam a seleção brasileira também na sexta e no sábado com transmissão da TV Globo. Com jogos contra o Canadá. Brasil, Finlândia, Canadá e Coreia. Seleções que formam o grupo A da Liga Mundial. Apenas o campeão se classifica para a fase final lá na Polônia. Aí o Edson. Trabalhando com o Cleiton Xavier. Aí joga na direita para o Rui. Rui domina. De novo no Cleiton Xavier. Ele chuta bem de fora da área. Prefiro levantar para o Rui. Rui dominou. Botou na frente. A chance do Figueira bateu. Rui corta. Júnior César. Voltou no Diogo. Faz o levantamento. André Santos dominou. Tentou para o Rui. Fernando Henrique saiu para ficar com a bola. De novo o Figueirense chegando. O torcida começa a acreditar um pouco mais no time. Que ligou no comecinho. Como disse o Sérgio Noronha. Tem componentes que vão muito além da tática. Do emocional. Passam. Vão para que bancada. Fernando Henrique se esforçou. Mas não evitou a saída em escanteio. Quinto escanteio para o Figueirense. Vai lá de novo o André Santos para fazer a cobrança. Aí o Fernando Henrique ficou olhando ali para a bola. E a imagem do André Santos ajeitando a bola. No quarto de círculo para fazer a cobrança do escanteio. Chico está na grande área. Felipe Santana vai para a segunda trave. Edson também. Olha o Edson subindo. Fernando Henrique cortou. Agora sobrou. Fernandes vai tentar o chute. A bola toca no Carlinhos. E vai saindo pela linha de fundo. O Chicão dominou. Fez o giro. E o Carlinhos acabou evitando que essa bola tivesse o endereço do gol. Olha o chute do Chicão. E o corte do Carlinhos. Escanteio cobrado. Bola com o Vitor Simões. Tentou driblar ali. Ganhado o Fabinho. Mas o Fabinho chutou em cima do corpo dele. Embora a espirrada fica com o Carlinhos. Vitor Simões desvia. O lateral é do Fluminense. Quatro minutos desse segundo tempo. Figueirense já chegou três vezes ao gol do Fluminense. Foram três finalizações nesse segundo tempo. De um total de nove. Ou de dez, né? Agora com essa última. Aí o Fabinho. O Carlinhos dá um chutão lá pro ataque. Vai subindo o Adriano Magrão. Vai jogando o Chicão. Vitor Simões. De novo no Chicão. Aí Rui. Olha o Chicão. Devolveu pro Rui. Júnior César chega na frente. Dá um toque pra fora em lateral. Jogo arremessando. Mais atrás no Cleiton Xavier. Domina. Trabalha no André Santos. O Edson passa lá pela ponta esquerda. O André Santos tentou a jogada individual ali pela direita. Mais uma vez o Júnior César tira. Jogo arremessando. André Santos. Ganhou do Carlos Alberto. Mais atrás no Cleiton Xavier. Balança o corpo. Ganha do Cícero. Toca na direita. O Diogo recebe a marcação implacável do Júnior César. Ele recomeça com o Felipe Santana. Tocando na ponta esquerda para o Edson. Aí recebe o Edson. Vitor Simões como se fosse um ponteiro esquerdo. Domina. Thiago Silva conseguiu tocar. Agora vai saindo do lateral. É do Figueira. Thiago Silva tem apenas 22 anos. Revelado pelo Juventude. Edson. Devolveu na esquerda. Aí o Fernandes trabalhando com o Rui. Tentou levantamento pro Vitor Simões. Mas o Banderinha tá marcando um impedimento. O Weber tá mandando o jogo seguir, né? Faz um ok pro assistente. Pro assistente 1, Roberto Bratz. E ele marcou o impedimento. Teria sido o primeiro erro dele, Renato Marcini. É um lance muito difícil. L lance de velocidade. Mas a câmera lenta. Mostra que o jogador que recebeu na frente. Tava na mesma linha. Tava impedido pelo outro. Atacante pra quem não foi a bola. E vem o Figueirense para a tocada pro Rui. Recebeu o Vitor Simões. Bateu o Fernando Henrique. Fernando Henrique faz a defesa na jogada do Rui. E o chute de primeira do Vitor Simões. Tá virando pressão do Figueirense. Olha só. Veja só como não há impedimento pro Vitor Simões. Ele tá na mesma linha, né? E o que está impedido aqui pela direita. Mas jogada não renduou em nada. Lance de gol. Mas de qualquer forma, a interpretação do Marcini é correta. Super tiratema é rapidinho. Chicão recebendo ali pela ponta direita. Faz o cruzamento pro Vitor Simões. Roger toca pela linha de fundo em mais um escanteio. 7 minutos e uma pressão incrível. A torcida do Figueirense vem com o time. 7 a 2 nos escanteios. André Santos na cobrança. Vitor Simões. Aí Júlio César tenta sair jogando. Fila na cafalta do Fernandes. Não, deu vantagem. Carlos Alberto. Perdeu pro Henrique. Faz o levantamento na esquerda agora pro Chicão. Tá curtindo uma de atacante. Calcagar pro Edson. Brigou o Carminhos. A bola espirrada. Fica na esquerda com o Cleiton Xavier. Tentou o chute pro gol. Agora vai a esquerda do Fernando Henrique. Bom, Sérgio Noronha. O Fluminense se vê completamente acuado no seu campo defensivo. Olha o chute aí do Cleiton Xavier. Um bombardeio do Figueira, Noronha. Ainda arrossou na mão do Fernando Henrique, hein? O Figueirense é dono do jogo nesse momento. Imprensou o Fluminense no seu campo defensivo. Alguns jogadores deveriam participar um pouco mais do jogo, como o Magrão, por exemplo. O Carlos Alberto continua sem conseguir armar as jogadas do Fluminense. O Figueirense, nesse momento, é o dono do jogo. Levantamento lá para o Adriano Magrão. Quem subiu foi o Chicão. O Carlos Alberto tocando de cabeça pro Cícero. Falei do lado esquerdo, dois na marcação. Renato Gaúcho queria a falta, a bola vai ficar com o Carlos Alberto. O Adriano Magrão foi pelo centro, a bola pra ele arrumou pro Alex Dias. Recebeu pela ponta esquerda, ganhou do Felipe, que lance do Alex, bateu pra fora! Tirou o Felipe Santana e ficou com tudo pra fazer o segundo. E acabou isolando a bola, ficou perfeita no chão, não dá pra reclamar de gramado, de nada. Errou a finalização mesmo, Alex Dias. Bola com o Rui pela direita. Henrique, mais atrás agora com o Felipe Santana. Passamos de nove minutos e, amigo de bola, rolando no segundo tempo. É o último tempo da Copa do Brasil 2007. Vamos conhecer um novo campeão. O primeiro representante do futebol brasileiro na Libertadores de 2008. Aí o Chicão vira o jogo lá pela ponta esquerda pro Edson. Não é verdade o Edson agora. A louca aproximou-se. Ele trabalhou na ponta esquerda. Luiz. O bote do Carlinhos. André Santos vai, briga, fica com a bola. Pois não, Domato. E o Mário Zérgio chamou Ramon. Vai queimar a terceira substituição. Mais um atacante. Que é atacante, o Ramon, né? Às vezes quando o time joga com dois atacantes, ele forma a dupla de ataque com o Vitor Simões. No sábado fez um gol de fora da área na vitória sobre o Goiás. Aí o Rui recebendo. Ali pela meia esquerda, o Rui tentou levantar. Levantou mal. Jogou direto pela linha do fundo. O Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Nosso carnet ajudando a realizar sonhos. É a primeira chegada do Alex Dias. E o Renato, olha. Olha como deveria ter sido feito o Alex Dias. E o Renato fala com conhecimento de causa, né? Luiz, quem vai sair para a entrada do Ramon com a 18 é o Diogo, número 7. É, ficou até meio óbvio aí que ele iria tirar o Diogo, né? Vai botar o Ramon mais adiantado. E o Rui faz agora, deve fazer às vezes mais pela direita. Até porque cruza bem o Rui e jogou muitos anos na posição. Olha a arrancada pela esquerda. Vitor Simões arrumando. Olha a chance do impacto do Figueiredo. André Santos vai para o chute. Foi travado na hora certa pelo Roger. Escanteio para o Figueirense. Veja que a posição é legal. O Roger perfeito na cobertura para evitar a finalização do André Santos. É a modificação para a saída do Diogo. É a entrada do Ramon. É impresso o Figueirense. Entra o Ramon, 18. Mais um escanteio para o Figueira. Aí vem o levantamento. O Felipe vai saindo. O Fernando Henrique tira. Bola, volta no Fernandes. Chutão do Adriano Magrão lá atrás como se fosse zagueiro. Quem ficou foi o Carlos Alberto. E o Rui chega. Jogando essa bola para fora em lateral. Favorecendo o time do Fluminense. E o Renato agora está pedindo para o Carlos Alberto. Quando dominar agora. Tocar, faz aquele gesto. De ficar com a bola. De valorizar a posse de bola. A final 12 minutos. Aí o Carlos Alberto já dominando. Bate para cima. O Carlos Alberto tocando no Júlio César. Cruzamento saiu. Fraquinho, tranquilo. Wilson saiu para fazer a defesa. Aí sai jogando na ponta esquerda. E já recebe o Ramon. Acabou de entrar. Três super no meio. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. É gol na Vila Belmiro. Gol na Libertadores. Está 1x1 por enquanto o jogo lá. Aqui o Rui domina. Trabalha mais atrás do Henrique. Arrumou na ponta direita para o Vitor Simões. Deu o bote. O Roger tirou. Carlos Alberto completa. Vitor Simões fica com a bola. Vem o Figueirense. Empurrado pela torcida. Levantou para o Fernandes. Dominou. Tentou girar para bater. Jogou para fora. O Santos vira o jogo na Vila Belmiro. Olha o lance do Fernandes aí. Perfeita a posição dele. Renatinho de novo lá na Vila Belmiro. O Santos faz 2x1. Agora precisa de 2 gols. Voltou para o jogo o Santos. Em digamos mais meia hora de jogo na Vila Belmiro. Pouco mais até, né? A 2x1 o Santos vira o jogo para cima do Grêmio. Aí o Fernandes. Júlio César com o Helio Rui. Rui está ali realmente como lateral direita. Era uma modificação óbvia do Mário Sérgio essa. Botando mais um atacante. Puxando aqui o Rui para o lugar do Diogo. E mantém em campo. Um jogador experiente como o Rui, né? Vai o Alex Dias. Passou o Adriano Magrão. É para ele. Tentou botar na frente. Voltou no Alex Dias. Tentou brigar. Bora espirrada. Fica com o Edson. Vai passar o Ramon lá pela ponta esquerda. Arrumando é o Cleitão Xavier. Quem recebe? Passa pelo meio o André Santos. A Rui que encostou na marcação. Ele trabalha mais atrás do Henrique. Vira o jogo para o Chicão. Tem o Rui ali pela direita. Posicionado já pedindo. Aí o Rui. O Fernandes se aproxima. O André Santos vai pelo centro. Ele trabalha no Fernandes. Fernandes outra vez no Chicão. Abandona o sistema defensivo. O Chicão vai lá por cima de lateral. Vitor Simões devolve no Chicão. Mentre o drible sobre o Júlio César. Aí não tem... Ele não tem nenhum jeito para fazer isso que ele fez ali agora. Jogar como jogador de lado de campo. O zagueirão Chicão. Todo pesado. Todo duro. Aí pela direita o Cleiton Xavier. Carlos Alberto aperta. Briga muito, Carlos Alberto. Pode montar até aquele cabelo numa noite feliz. Mas briga muito. E agora o Júlio matou. Outra falta dele. Chicão faz o cruzamento. Olha o Ramon subindo. Dominando. O torcedor do Figueirense publicando na expectativa da marcação de um pênalti. Alex Dias. E quando mais atrás? Pro Carlinhos. Faz o levantamento pro Cícero. Chegou o Henrique Cortanga lateral favorecendo o time do Figueirense. Aí o Henrique, o autor do gol lá do jogo do Maracanã. Passamos de 15 minutos. Pessoal, olha aí a dividida no lance anterior do Carlinhos com o Ramon Renato Marcilha. Dominado. Dois jogadores em velocidade. O Ramon se projeta ao choque. Lance normal. Cícero. Tocando na direita pro Carlinhos. Arrumando mais uma vez no Cícero. Pode tentar o júlio de esquerda dali. Vamos ver o segundo gol do Santos na Vila Belmiro. Libertadores pra você. Santos faz 2 a 1. Vira outra vez com o Renatinho. A pepeira ali do Sarra com a defesa do Grêmio. E o Renatinho não tem nada a ver com isso. Chegou lá e mandou pro gol. Eu imagino o clima que vive a Vila Belmiro. Santos precisa de 2 gols agora. Não pode tomar isso sem tomar nenhum, né? Pra chegar à classificação. Aí recebendo o Ramon, trabalhando com o Edson. Aí vira o jogo na direita pro Rui. Recebe o Rui pela ponta direita. Arrumando mais atrás de presente pra Adriano Magrão. O torcedor do Figueirense fica impaciente. Adriano Magrão sai jogando. Aí botou na frente do Felipe. Olha o Magrão com velocidade. Felipe tocou contra o Patrimônio. Saiu o goleiro Alex Dias. Adriano Magrão interceptou essa jogada. Na sequência o Felipe impediu ali a corrida do Magrão. Mas o Eber já tinha marcado a saída de bola. O Renato não gostou. Acho que a bola não tinha saído, não. E tá reclamando exatamente dessa falta que eu me referi. Ele deu bronca também no Alex Dias. Que o Renato achou que o Alex estava desatento no lance. E acabou não conseguindo pegar aquela bola errada. Mais um levantamento na ponta esquerda para o Adriano Magrão. Aí o Felipe Santana, lateral, mas do Fluminense. Luiz. O Alex Dias tá ali fazendo gestos pedindo pro tipo movimentar a bola. O Maranhão vai falar já depois desse ataque do Fluminense. Vai lá o Júnior César na cobrança. Aí o Fabinho. Aruca. André Santos encostou na marcação e tocou no Fabinho. Carlos Alberto. A chegada do Chicanha, lateral, favorecendo o Figueira. E agora o Chicanha e o Carlos Alberto se desentendem. O jogo tá calmo. Não há motivo pra isso. E o Alberto Lopes conseguiu controlar a situação sem a necessidade sequer do cartão amarelo, Marcília. E tá levando bem o jogo. Acompanha o lance de perto. Tecnicamente, erra muito pouco. Disciplinarmente, tá com o jogo na mão. Aí o Carlos Alberto. Júnior César. Dividida. Rui. A bola ficou no Cícero. Devolveu no Júnior César. Cleiton Xavier tocou a bola. Vai saindo em tiro de meta. Pois não, Noronha. Eu acho que o time do Figueirense, como se atira todo o ataque, está deixando algumas brechas na sua defesa. O Fluminense conseguir, pelo menos, organizar uma boa jogada de ataque, pode chegar lá. Agora, no momento, insisto, o Figueirense domina o jogo, manda no jogo. E eu acho o Fluminense muito, mas muito encuridinho. O Fluminense, o Figueirense apenas tem o problema de estar nervoso demais. Aí o Rui. Edson fez o levantamento, o Vitor Simões vai subindo, o Fernando Henrique foi bonito para fazer a defesa. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões. Pergunta para o Noronha. Renato Gaúcho está demorando a mexer no time? Ou ainda é cedo? É a pergunta do Fábio, lá de Campos, dos Goitacazes, no estado do Rui. Muito obrigado, Fábio. E aí, Sérgio Noronha? Fábio, vou responder com outra pergunta. Mexer por quê? Alguém está jogando mal? Eu acho que só pode mexer por cansaço. Até agora, como um todo, como um conjunto, o Fluminense vai bem. Embora muito exprimido, muito imprensado pelo Figueirense. Falta do Rui no Carlos Alberto. Mais uma vez, o Heber muito próximo. O Heber Roberto Lopes, depois que... Aí o Renato Gaúcho, mais uma vez. Depois que parou de fazer gestos. Queria, às vezes, aparecer mais do próprio jogo. Melhorou demais, né? Viva um bom momento, o Heber. Porque ele sabe apitar. Não há nenhuma dúvida, né? E não permitiu agora a entrada do médico do Fluminense, Michel Simonino. E agiu certo o árbitro. Se precisa de atendimento, chama a má que sai. É atendido fora do campo. O Júnel César tentou botar na frente ali o Rui na dividida. O Heber está marcando a falta do Rui, mais uma vez, sobre o Júnel César. O Júnel César conversa ali com o Heber Roberto Lopes, o capitão do Fluminense. Olha lá o Carlinhos agora para a cobrança da falta. Adriano Magrão na grande área, o levantamento vem. Subindo o Felipe, tocando mal, de presente. Alex Dias, cruzamento para o Adriano Magrão. Chica! Chega de pico e tira. Aí o Fernandes. Edson, mais atrás do Felipe Santana. André Santos que segue ali pela meia esquerda, adianta para o Ramon. Ramon se mandará pela ponta esquerda. Tiago Silva vem na marcação. O Ramon jogador mais veloz do que o Vitor Simões, mas de lado de campo. Agora fica com o Edson. Vira o jogo para o Rui. Quem se apresenta na marcação agora é o Adriano Magrão. Aí o Rui. Carlos Alberto aperta, Rui levou. Cícero brigou, agora espirra. Fica com o Henrique. Levanta na ponta esquerda para o Ramon. Tentou botar na frente. Chega Tiago Silva tirando. Bola vai sobrando. Kikou, Henrique subiu. Carlos Alberto também. Leiton Xavier dominou. Aí o Carlos Alberto marcando o Henrique. Falta do Carlos Alberto sobre o Henrique. Acerto, Eber. Luiz. Sim. Carlos Alberto deve ter sido o jogador que mais faltas cometeu nesse jogo até agora. Tem seis faltas. Das 15 cometidas pelo Fluminense. Vai para fazer a cobrança o André Santos. Chicão está lá no interior da grande área. André Santos vai para fazer o levantamento. Felipe Santana pedindo. Sumiu o Fabinho e tira. A bola volta. Sobra no meio ali com o Henrique. André Santos de novo. Levantamento. Novamente a zaga agora com o Tiago Silva. Bola ficou no Ramon. Ramon fez o levantamento. Vitor Simões subiu. Bola vai sobrar com o Fernandes. Novo a gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Veja como errou na finalização o Fernandes. Não jogou o corpo. Para o alto para pegar essa bola de pé direito. Mas não pegou de jeito não. É o sonho da Libertadores. O sonho de um título em nível nacional. Figueirense que jamais disputou a Libertadores. Da América o Fluminense disputou a Libertadores. Duas vezes em 1971. E a última vez em 85. Tiago Neves e Davi. Vai mexer. Opa. Agora não marcou falta sobre o Júnior César. O Heber Roberto Lopes. O Figueirense se recompõe. Fernandes cruzou para o Ramon na ponta esquerda. Vai chegando o Carlinhos. E joga pela linha de fundo. No quique da bola. Por muito pouco ela não encobriu o Carlinhos. Que você está vendo aí no detalhe. A Libertadores jogou no Havaí aqui em Florianópolis. Grande rival do Figueirense. Aí vem Cobrança Dias Canteigo de novo. Felipe Santana na grande área. Chicão também. Vem a bola curtinha para o Vítor Simões. Tentou girar. Tiago Silva apertou. A bola saiu. E o Heber Roberto Lopes está marcando o tiro de meta apenas. Luiz. Sim. O Carlos Alberto fez essas faltas todas. Porque ele está fazendo uma coisa que ele não está habituado. Que é marcar. Ele não sabe marcar. Então está usando a falta. O recurso que ele está usando. Para pelo menos aparecer com o marcador. O Thiago Neves está conversando com o Davi nesse momento. O Thiago Neves está ao lado. Também deve entrar no time. Estava abraçado lá direita. Quem sai, Davi? O Magrão vai sair para a entrada do Davi. Número 15. Vamos ver talvez ele até adiante o Carlos Alberto como destacou há pouco o Noronha. Embora o Davi e o Thiago Neves sejam jogadores de meio de campo com características de criação, inclusive. Thiago Neves especialmente. Aí o Alex Dias vai brigar por essa bola. Felipe Santana tocou para o Chicão. Ela sobra ali pelo meio. O Henrique dominou. Foi falta em cima do Chicão. O Gabriel Roberto Lopes está marcando. A falta anterior foi para o Chicão. Daqui a pouco, portanto, o Davi no lugar do Adriano Magrão. A primeira modificação do Renato. Do Fluminense. Aí o Cleiton Xavier. Passou o André Santos pela ponta esquerda. A bola é para ele. Aí vai o André Santos. Domina pela ponta esquerda. Põe o Carlinhos na recuperação e consegue tirar essa bola. Tentou o chutão para o Magrão. Ela vai ficando na ponta esquerda com o Cleiton Xavier. Recua para o Edson. Com uma fogueira ali. O Adriano Magrão volta. Aperta. E o Felipe Santana recebe lá pela zaga do Figueira. Daqui a pouquinho, portanto, Davi número 15. Vitor Simões arrumando no Henrique. Chegou reclamando de falta. Chicão. Mais um levantamento para o Fernandes. Arrumou para o Vitor Simões. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã. Feito para você. Renato Portaluque. Aúcho Laripento Gonçalves. E aí, o Davi, que vai entrar no lugar do Adriano Magrão. Luiz. Oi, Sérgio. Eu tenho que dizer que o Magrão participou pouco de jogo. Pode ser, até que ele sabe por quantos anos, mas na minha opinião foi a pouca participação. O Alex participou muito mais do que ele. Esse filme eu conheço. Ele vai ser substituído. Em que ao invés de sair caminhando, pede para chamar a maca para ganhar tempo. Está certo o Noronha. Ele não tem nada. Só ganhando tempo. Responsabilidade agora é do juiz. Evidentemente, acrescentaram ao tempo total do jogo, né? Sai Adriano Magrão entra, portanto, Davi número 15. Tendência natural que o Carlos Alberto passe a jogar um pouquinho mais. Se é que alguém vai jogar à frente a essa altura, né? Mas no campo é isso que está. Olha o Carlos Alberto, onde ele aparece ali, ó. E a Cusílio Figueira tenta contagiar o time. Fabinho sai jogando, tocando ali no Cícero. E na sequência, a falta sobre o Davi, cometida pelo Henrique. Amanhã, depois do Paraíso Tropical, as confusões do Doce Animado Lar, da Grande Família. No segundo tempo, nós tivemos nove finalizações do Figueirense e apenas duas do Fluminense. Vitor Simões e Júnior César. Júnior César vai ser punido. Primeiro amarelo da decisão, Renato Macilho? Primeiro amarelo e por ante-jogo. Cera. Então, o Heber e o Roberto Lopes já cortam. Isso é a grande jurídica do Heber hoje. Ele se antecipar o problema. Não deixa a bola de neve crescer. Aí a antecipação do Aruca. André Santos brigou, Alex Fias voltou, ganhou, tocou no Davi. Bola fica no André Santos. Aí o Ramon. Domina ali pela ponta esquerda. Davi fez a falta. Entrou cheio de gás o Davi. É isso mesmo. O jogador descansado para ajudar na marcação, já que essa foi a proposta do Fluminense. Fez um gol com três minutos. E desde então espera o Figueirense. Daí, olha, 61% de posse de bola no jogo para o Figueira. Contra 39 para o Fluminense. Aí o Rui. Dominando. Faz o passo da direita para o Felipe. O Felipe vai tentar chegar na queda de fundo. Vai o Thiago Silva na cobertura. Chutou contra o corpo do Felipe. Era a bola do Rui. E ele pediu. Ele fez um sinal para o Júnior César, o Thiago, que está chegando aí. Já consciente. Deixa comigo que eu vou chutar no corpo desse Felipe. E foi exatamente. Claro que eu estou ilustrando aqui, né? Mas ele fez um sinal para o Júnior César. Não precisa correr, não vem. Estou na jogada. 28 minutos do segundo tempo em Florianópolis. O Zé Beto protegendo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. O Santos faz o terceiro na Vila Belmiro. Zé Roberto. Quanto tempo de jogo na Vila? Mais ou menos um programa parecido com o daqui. Até um pouco menos. Um pouco mais. Começou antes, né? 32 na Vila Belmiro. Santos 3 a 1. Agora falta um gol para o Santos se classificar. Eu imagino o clima que está vivendo a Vila Belmiro a essa altura. E o estado de espírito dos jogadores do Santos e do Grêmio nessa situação, né? Ele chegou a fazer um 1 a 0 com o Diego Souza. O Grêmio venceu a primeira partida por 2 a 0. Por isso tem essa vantagem. Por enquanto vai se classificando com o gol do Diego Souza de hoje, né? O gol marcado como visitante. Aí o Rui. Joga na direita. Chegou o Henrique. Mas a bola saiu. Na frente ali do Mário Sérgio. Você está vendo aí no detalhe. Em 56 anos o Mário Sérgio. E olha o Carlos Alberto levando. Na jogada individual está no chão. O Carlos Alberto mandou seguir o Eber Roberto Lopes. E reclama sem razão. Caiu sozinho. Bateu com a ponta da chuteira no solo. Alex Dias tocando para o Aroca. Foi para a dividida. Davi vai também para a bola. Mas o Edson domina. Deixa a bola espirrar e ficar na esquerda com o Cleiton Xavier. Arruba para o Henrique. Henrique domina aqui pela direita. Trabalhando com o Felipe Santana. O Figueirense tem a posse de bola. Tem criado as situações. O Fluminense vai se defendendo como pode. Fez um gol com 3 minutos. O Figueira precisa de um gol para forçar a disputa dos pênaltis. E vai recebendo do lado esquerdo. O Chichão aprofundou para o Ramon. Na ponta esquerda Ramon domina. Dentro do drible sobre o Carlinhos. Foi para a liga de fundo. Carlinhos consegue tocar para escanteio. É mais um escanteio. O décimo para o Figueirense. E o Ramon vai lá para fazer a cobrança. Felipe Santana é grandalhão. 1,92m está na grande área. Vem o levantamento. Vai subindo o Fernando Henrique. O Roberto Lopes está dizendo que o Edson levantou o braço ali. Ele vai chegar a se aproximar do Edson para puni-lo com o cartão amarelo. Porque aquele braço ali é realmente um toque para o cartão amarelo. Não é, Renato Marcini? Exatamente. Ele não só ameaça. Ele não só tem a intenção. Como dá um soco na bola. No caso da mão, não vale apenas a intenção. Tem que haver o ato concreto de colocar a mão na bola. Aí é o cartão amarelo para o Edson que tentou fazer gol de mão. Costuma-se dizer no futebol que arbitragem, goleiro e centroavante não se elogia antes do fim do jogo. Não se critica antes do fim do jogo. É o risco. É o risco. Mas até aqui o Heber faz a melhor arbitragem da vida dele. Está batendo a madeira aqui. Sai jogando o Figueira aí com o Chigão. Bola fica com o Cícero. Dominando com o Carlos Alberto. O impedimento foi marcado. Eita lance difícil. Aí a marcação do Altemir Hausmann. E acertou de novo o Marcílio. Perfeito. Não são o Heber. Os auxiliares também. Olha o Aroca antecipou-se. Roubou a bola. Tocou na direita para o Alex Dias. A chance do segundo bateu. Incrível a defesa do goleiro Wilson. Agora tocou naquela proteção lá e correu atrás da rede. Olha lá. A defesa do Wilson. Agora toca naquela proteção, naquele ferro ali atrás e corre atrás da rede. O torcedor do Fluminense aqui é direito, chegou a gritar gol. Grande defesa do Wilson. É melhorado pelo Flamengo o Wilson, inclusive. Tem só 23 anos. O Carlos vai na cobrança do escanteio. Cícero na grande área. Alex Dias e o Carlos Alberto também. Aí Carlinhos na cobrança. Vai subindo o Carlos Alberto. A bola escape vai ficando na esquerda com o Júnior César. Botou na frente. Quem chega é o Fernandes. O Júnior César tenta sair jogando. Vai sair o Carlos Alberto para a entrada do Thiago Neves, número 16. Daqui a pouco o Thiago Neves do Fluminense jogou muito bem nas partidas. Bem que tem atuado no time B do Fluminense, tipo de reservas do Fluminense. Esteve muito cotado durante toda a semana, até para começar a partida. Caros Alberto e Rui. Olha, Caros Alberto, você já vai sair mesmo. Não arruma confusão com o Luiz. Como é que eu tenho que te expulsar? E o Hebre, mais uma vez, se antecipou e resolveu o problema. Portanto, sai Caros Alberto. Entra o Thiago Neves com a 16 no time do Fluminense. Que tem esse lateral, o Júnior César começa lá na área. Faz o levantamento. Subiu o Davi, cabeceou para trás. Diga, Sérgio Noronha. O Marcílio se antecipou o que eu ia dizer. Eu acho que, nesse momento, o Renato apenas afastou o problema. Porque o Carlos Alberto estava se jogando, provocando, brigando. E ia acabar criando um problema sendo expulso. Então, eu acho que o Renato se antecipou. E a faixa de capitão agora foi para o Fabinho. E aí, o time do Figueirense para a esquerda com o Vitor Simões. André Santos. Vitor Simões, tentou pelo meio com o Leiton Xavier. Fabinho chega cortando, saiu jogando uma hora de presente para o Henrique. Aí, trabalha mais atrás no Chicão. Joga na derrida para o Rui. Vitor Simões levantou o braço pedindo. Rui fez o levantamento. Olha o domínio. Vitor Simões, tentou se virar o Leiton Xavier. Ficou no chão pedindo o pênalti. E é, o Roberto Lopes manda seguir. Vitor Simões bota as mãos na cabeça. Olha o lance aí do Carlinhos. Não houve absolutamente nada em cima do Cleiton Xavier. Definiu aqui o Marcília. Vem o Figueirense. 34 do segundo tempo. Olha o Chicão, uma arrancada. Roger, a bola espirou, ficou com o Fernandes. Domina no interior da grande área, fez o recuo. Tocou para o Henrique, que chuta forte de fora da área. André Santos. Devolve no Henrique. Henrique faz o levantamento. Chegou lá atrás do Thiago Neves e tira. Bola fica com o Edson. É pressão total do Figueirense. Levantamento para subir o Júnior César. Cícero completa e rasga dali. O Renato está desesperado. O time está muito acuado. Desde os 3 minutos e meio do primeiro tempo. Quando fez 1x0. Aí o Edson. Passa errado o Júnior César de pé direito. Chutão para o Alex Dias. Ele tem condições. Vai o Chicão na marcação. Aí o Alex Dias. Ele domina. É habilidoso. Dribui. Sofreu a falta. Marcou o Ever Roberto Lopes. Gol. A gente se vê por aqui. Vivo. Faça DVD com tarifa local. O Thiago Neves que é canhoto. Chuta muito bem por sinal. Ele arrumou com carinho ali. Tem a impressão de que a opção 1 dele é chute para o gol. Fica apenas o Cleiton Xavier na barreira. Vai lá o Thiago Neves. Acabou de entrar. Autorizado o Thiago Neves para a cobrança. Partiu. Soltou o pé esquerdo. Wilson defendeu em dois tempos. Língua direta. Amanhã ou logo depois da grande família. 35 minutos e meio. O lateral é do Fluminense aqui pela esquerda. Vai lá o Júnior César. Fluminense há pouco mais de 10 minutos de voltar a uma Libertadores 23 anos depois. Luiz de 1985. Como campeão brasileiro disputou a sua última Libertadores. Apenas duas. 71 e 85. Aí o Davi. Passa o Arouca pela direita. Bola para o Arouca. Adiantou. Botou na frente para o Davi. Davi recebe pela ponta direita. Dominou. Girou o Davi. Tentou tocar para o Arouca. Foi bem para fazer o corte lá atrás do Henrique. Aí sai jogando o Cleiton Xavier. Domina. Adiantou. Adiantou mal. Fabinho recupera para o Fluminense. Aí toca na direita. Quem domina é o Arouca. Arouca tentou levantamento para o Alex Dias. Está marcado o impedimento. A Bé-Roberto está marcado o impedimento. Ele esperou até para... Que o time do Figueirense tivesse a vantagem. Não foi possível. Ele apitou aí o impedimento. Aí o Rui. Se desmarca o Vitor Simões. A antecipação é do Roger. Aí sai jogando o Roger. O autor do gol do jogo. Foi lateral esquerdo muito tempo. Conhece aquele canto do campo. Alex Dias está lá pedindo. O Roger prende a bola. Domina. Ganha tempo. E arruma o lateral pela esquerda. Exatamente como que é o Renato. O Renato tem uma olhada ali para o Cícero e para o Fabinho. Abriu os braços como quem diz. Está vendo? É assim, ó. O Luiz. Olha lá o Gilberto César para arremessar lá na grande área, hein? Mago Neves passa ali pela ponta esquerda. A bola é para ele. Tenta chegar na telinha de fundo. O toque do Rui. O lateral é do Figueira. Pois não, Dom Mário? E o Mário Sérgio absoluta bem tranquilo. Você não percebe ele gesticulando, se exaltando. É sempre o mesmo. Do começo ao fim. Ao contrário aqui do Renato. Está muito agitado. Esperando o tempo passar. Trinta e sete minutos e meio. Você viu o Mário Sérgio. Está aí o Roger marcando o Ramon. É o clima de decisão dos seus minutos finais. Do outro lado, o Renato. E você curtindo tudo na Globo. A decisão, você vive na Globo. Olha o Carlinhos. Antecipação. Alex Dias foi pelo centro. Carlinhos levou pela direita. Marcado pelo Chicão. Ele bateu para o gol. Espalma o goleiro. Voltou no Alex Dias. Dominou. Driblou o zagueiro. Se enrolou. Todo com a bola o Alex Dias. E é só tiro de meta. Aí o Carlinhos, o chute, a defesa do goleiro. E o Alex Dias acabou perdendo a chance. Evidentemente que o Figueira já saiu rápido na cobrança do tiro de meta. Tem pressa o time do Figueirense aí o Edson. Thiago chega, faz antecipação. Ficou no chão Alex Dias. Ficou no chão Alex Dias. Mas tem mais uma modificação ainda. Mais uma possibilidade de mudança. Aí o Thiago Neves. Ele e o Henrique. Falta do Thiago Neves. Simulação. Cartão amarelo para ele então. Exatamente. Se jogou de uma forma assim. E vem o Rui. 38 minutos. Alex Dias está caído. É o mais experiente em campo. Alex Dias, inclusive, com 35 anos. O goleiro do Figueirense agora quer tirar o Alex Dias. Alex Dias não. Deixa aqui. O Heber Roberto Lopes tem a responsabilidade do teu nome. Vamos ver o gol do Santos, o terceiro. Vamos dar a vida para se ficar. 43 minutos lá. Saiu agora o Alex Dias, mesmo depois de levantar. Entrou o Rafael Moura, número 17. E o Renato Gaúcho disse para o Rafael antes dele entrar. Cinco minutos da sua vida. E o Figueirense apertando. Cleiton Xavier tocou no Ramon. Levantou. Na esquerda, Vitor Simões. Linha de fundo, cruzamento. Cabinhos tirou, voltou. André Santos, o chute para o gol. Segura, Fernando Henrique. Quem chutou essa bala foi o Chicão. E o Fernando Henrique segurou duas vezes. Já marcava o empreendimento, o Roberto Brax. No segundo, Thiago Neves recebendo a falta. Marcou o Heber Roberto Lopes. Lobo, a gente se vê por aqui. Ode, 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 ode. Ode, 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 ode. Aí o Rafael Moura, recebendo pela ponta esquerda. O Heber vai marcar falta do Rafael Moura. Toque do Rafael Moura. O torcedor do Figueirense deve estar impaciente agora com a indicação do Heber Roberto Lopes. De quanto tempo de acréscimo nós teremos no jogo aqui do Orlando Scartelli. Ali pela esquerda que recebe é o Edson. Se der três minutos está de bom tamanho. Edson dominando. E ele faz a falta. Aí ele é o André Santos. O André Santos fez uma espécie de porta-luz também na jogada. E o Heber Roberto Lopes em cima marcou a falta. Favorece o time do Fluminense. E agora a torcida do Fluminense que ficou calada vem junto, olha. A Flamora vai dividir essa bola lá no ataque. Vai saindo o Daniel Wilson. 41 minutos e meio. A torcida do Fluminense com o grito que a caracterizou nos últimos anos. A bênção João de Deus. Criado em homenagem à primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil que a torcida do Fluminense adotou. E agora enfim, um grito ainda um pouco acanhado e é verdade. Evidente pela pressão dos minutos que faltam. Pela expectativa de soltar um grito que está entalado na garganta há 23 anos. Um grito de campeão em nível nacional. Com um gol de Roger a 3 minutos e meio, o Fluminense vai na frente do marcador desde aquele instante. E o Figueirense luta como um bravo. Bora, dominada na direita. Cleitão Xavier, o chute. Fernando Henrique! Joga para escanteio! E o Figueira segue em cima do Fluminense. Que fim de jogo eletrizante aqui em Florianópolis. André Santos vai na cobrança de escanteio. Felipe Santana está na grande área. O zagueiro Edson também. Vai no levantamento. A bola vai passando, sobrando. Felipe Santana virou. Chega para tirar dali o Davi. Sozinho o Rui recebe lá atrás. Vai fazer o levantamento lá para a grande área. Se reposiciona o Fluminense. Levantamento. Tiago Silva subiu. Toque do Felipe Santana nas mãos do Fernando Henrique. E ele saiu para fazer a defesa. Na Vila Belmiro segue 3 para o Santos. 1 para o Grêmio. Que jogo na Vila Belmiro. Já nos acréscimos no Estádio Urbano Caldeira. Lá nós vamos a 48. Estamos com 47. E aí o Davi. Vamos a 49 lá. Mais dois minutos. Tocando no Thiago Neves. Davi passou pelo centro. Olha o Thiago tentou um chute. Jogou para fora. O Renato fica desesperado. Ele queria que o Thiago Neves se casse com a bola. O Renato fica gritando. Valoriza. Valoriza. Está jogando outra vez o Figueirense. Bola com o Henrique. Dominando ali pela direita. Arrumando para o Rui. Chega Fabinho. O toque do Rui. A bola vai saindo. O lateral favorece o Fluminense. 19ª edição da Copa do Brasil. O Fluminense chegando pela terceira vez a decisão. Ficou com o gosto amargo do vice-campeonato. Nos minutos finais em 1992. Quando perdeu para o Internacional por 1x0. Um gol de pênalti. Que é discutido até hoje esse pênalti. Convertido pelo... Sérgio Silva pelo Pinga. O pênalti sofrido pelo Pinga. Convertido pelo Sérgio Silva. Obrigado, Marcília. E o Fluminense estava sendo campeão com empate. Havia vencido o primeiro jogo por 2x1 nas Laranjeiras. Depois perdeu para o Paulista em 2005. Em Jundiaí por 2x0. E o empate em 0x0 em São Januário. Deu título ao time do interior de São Paulo. Volta a decisão pela terceira vez na sua história. O tempo regulamentar já vai se esgotar. Eber Roberto Lopes aponta 2 minutos de acréscimo. Vamos a 47 minutos. Dois minutos para prender a respiração. Nos instantes sinais da Copa do Brasil 2007. O Figueira precisa de um gol para levar a disputa para os pênaltis. O Fluminense vai se defendendo. Com o coração. Bora tocar da Contiago. Tentou para o Rafael Moura. E o Henrique chegou e sofreu a falta do Rafael Moura. Eber Roberto Lopes marca a falta. 45 minutos passados. Vamos a 47. Bora tocada na esquerda para o Edson. Vitor Simões está na grande área pedindo. Edson tentou o cruzamento. Tiago Silva chega atirando. Bora volta na esquerda para o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier dominando. Tocando para o André Santos. Faz o levantamento. Fernandes tentou atrás. Quem chega é o Tiago Neves. O Renato pede calma. Pede fim de jogo. Aí o Chicão dominando para o Figueirense. 45 minutos e 30. Levantamento. Carlinhos foi. Não domina. Bora. Ficou com o Edson. Vitor Simões pedindo. Edson vai para a linha de fundo. Agora saiu em escanteio para o Figueirense. Décimo segundo escanteio. 46 minutos. Na Vila Belmiro acaba a agonia da torcida do Grêmio. O Grêmio está na decisão da Libertadores. Que jogo na Vila. Escanteio para o Ramon fazer a cobrança. Felipe Santana na boca do gol. Levantamento. Vitor Simões subiu para tirar o Tiago Neves. Agora volta. Com o Davi com o Tiago Neves. Ele corta e toca no Arouca. Arouca vai encaixar o contra-ataque do time do Fluminense. Passa o Júlio César até na ponta esquerda. Ele vai para cima da marcação do Rui. Chegou atrás do Felipe Santana. 46 e 30. Últimos segundos do Orlando Scarpelli. 30 vezes campeão carioca. Uma vez campeão brasileiro. Tem uma taça Brasil conquistada em 1970. O Fluminense alguns segundos. E um dos títulos mais importantes da sua gloriosa história. Aí a bora dominada com o Cícero. O passe para o Rafael Moura foi equivocado. Agora vai saindo de lateral para o Figueira. Tem pressa o Figueirense. Respirando nesse vizinho. André Santos levantou o Vitor Simões. Tentou o domínio. Vai tentar a bicicleta. Chegou para dominar o Tiago. A pinta é o Roberto Lopes. Pode soltar o grito entalado na garganta. O Fluminense é campeão da Copa do Brasil 2007. O Fluminense está na Libertadores 2008. A imensa torcida tricolor. Solta o grito. Solta as lágrimas de emoção. Depois de 23 anos. Depois de passar até pela Série C do futebol brasileiro. O Fluminense conquista a Copa do Brasil. E o espetáculo lindo da torcida do Figueirense que aplaude o jogo. Que decisão da Copa do Brasil. Do Jair Lando. O Marcos João não gravado. Está aqui o Renato Gaúcho muito emocionado. Abraçado aqui. Ajoelhado no chão. Enquanto parece que não conseguia falar do Renato. Chorando, Renato. Chorando bastante. Ouvir o Carlos Alberto aqui? Sim. Mereceu muito. E levar a bola para casa, né? Para guardar. E a guardação. Pela vitória e pela conquista, né, Carlos Alberto? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Feliz da vida. Ouvir aqui. Fernando Henrique ajudou a garantir o título, Fernando. Qual é o sabor desse título? De vitória, de volta por cima. Agradeço a minha família, a minha noiva, a minha mãe. Que ganha! Tamo junto, é nóis! Você saiu por cima, Fernando. Você conseguiu sair por cima depois de toda a cobrada? Vocês já acompanharam, né? Foi muita briga. Foi muita luta. Foi muita humilhação. Era a gente lá no trânsito xingando. Tacando rojão. Com camisa. Mas a camisa é essa aqui, ó. Vai, eu te amo! Tamo junto! Renato Caúcho chorando aqui, né? Emocionado? Já se levantou o Renato ali. Carregado pela insegurança, Juiz. Cercado, absolutamente. Tá muito emocionado o Renato. É um dos personagens marcantes da história do Fluminense. Especialmente pelo gol de barriga, mas por tudo que ele representa. E o Renato comemora o primeiro título dele. Aí o Renato. Continua o choro de Renato com o Portalupe. Ainda não disse uma palavra. Renato. O campeão da Copa do Brasil. É um choro. Justo, né, Renato? Vice-campeão ano passado com o Vasco. E agora, enfim, pra levantar a taça. Ainda teve a chance de chegar a Libertadores. Não vê se o Renato vai falar. Aqui no escartelho, uma bola chutada. Renato, uma palavra para a conquista, Renato. É, Gilberto. Renato não quer falar agora. Tá muito emocionado. Tá sendo levado como segurança pra dentro do vestiário. E por enquanto não falou com a imprensa. E vou ver aqui o Arouca. Sobre a conquista. Qual é o sabor da conquista, Arouca? O que o time teve que se ultrapassar pra chegar aqui? Sem dúvida. No começo ninguém acreditava. Mas nós, nos reunimos. Tínhamos que fechar entre nós mesmos. Foi isso que aconteceu. Fechando e conseguindo esse título aí pra curar. Ouviu, Roger, aqui? A gente se fortaleceu. Os momentos ruins. Por isso, nós chegamos nesse momento em condições de poder disputar pelo título de igualdade. Comemora do Centro de Colôr. Faz muito tempo. Todos estamos de parabéns. Vamos pensar no futuro com esse título de colar do Brasil no currículo. Primeiro sagrado, você é seu forte, né, Roger? Bora, hein? É isso aí. Tem que ter estrela também. Vai, Roger. Tô aqui ao lado do Adriano Magrão. Fez quatro gols importantíssimos antes da decisão. E deu um passo pro gol hoje. Você conseguiu, assim como o Fernando Henrique, superar muita desconfiança, Magrão? Nossa, eu superei tudo. Toda a dificuldade. E graças a Deus, né? Fiz gols importantes e deu um passo pro título. Tô muito feliz. Todos os jogadores da América agora. E aí, Roberto? Ok, José Elanda, o Mafruzão. Estamos vendo o gol do título. Roger, que roteiro escreveu o Roger esta semana, né? Vem a jogar. O Luiz Alberto sentiu a conclusão no treino ontem. E o Fluminense com o gol do Roger comemora o título de campeão da Copa do Brasil 2007. Seguinte, torcida tricolor. Nós voltamos já já com muito mais aqui direto do Florianópolis. Como a gente se vê por aqui. Florianópolis, o time do Fluminense, é o campeão da Copa do Brasil. O preparador físico do Fluminense ali é o Fábio Massaridão. Que é o único que tá de cabis escuro ali no alto do pódio. Jogadores com missão técnica. E o Roger comemorando o Rute. Que escreve um roteiro belíssimo. Pedro Bial é tricolor de coração. Aqui em Florianópolis, vibrando com o Fluminense dele. Milhões e milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. O torcedor tricolor tá de parabéns. O Fluminense conquista um título. Depois de bater na traga em 2005, chega ao título de campeão da Copa do Brasil. Alberto Bial, que é irmão do Pedro Bial, técnico de basquetebol. Em casa, inclusive, né? No seu estado. E aí a volta olímpica do Fluminense começando. E morre o João Inílio. Treino o time do João Inílio, inclusive, né? Aí o Carlos Alberto, com o Alex Dias, na volta olímpica. Já já eles vão chegar ali, de frente pra torcida do Fluminense. Que continua reunida, no espaço reservado a ela, aqui no Orlando Scarbelli. Os fotólios da torcida do Fluminense aí. Não sei nem se será a volta olímpica, porque o que vale é a torcida tricolor que tá ali. O presidente do Fluminense, Roberto Ortagos, aos prantos, levantando a taça agora. Ao lado dos jogadores. O presidente que se recupera. De sua saúde debilitada, vibrando o mundo. Aí a taça de campeão da Copa do Brasil. Seguinte, no Jornal da Globo, nós voltamos com outras imagens e informações. Fique na sequência com o Jornal da Globo. Parabéns ao Fluminense, campeão da Copa do Brasil. Globo, a gente se vê por aqui. Almeja, esse clube almejou chegar, ganhamos um título inédito. Agora, realmente, se preparar também, porque é uma competição muito forte e importantíssima. Porque foi o primeiro semestre meio conturbado do Fluminense, mudança de treinador. Chegou a achar que a coisa ia desandar. Então, a gente sempre acreditou no trabalho. O clube tava sofrendo, tava carente de um título desse, um título nacional. E a cobrança sempre existiu, mas a gente soube administrar. E eu acho que a melhor resposta é essa, pro título da Copa do Brasil. Agora, eles estão fazendo o caminho de volta, né? Quando a música taça, estão voltando pra esse canto onde você já vê os jogadores. E exatamente onde está a torcida do Fluminense. O Fabinho, pelo ano passado, foi campeão do Libertadores e campeão do Mundo, foi o Internacional, né? É, exatamente. É pé quente também, né? O Fabinho tá sempre na boa. Ele tá comemorando o título da Copa do Brasil. Nós vemos aí a festa mais do que merecida da torcida do Fluminense. O Fluminense teve um início de ano muito encobado. Estamos no sexto mês do ano, o Fluminense tá no seu terceiro técnico. Agora, sempre procurando se acertar. Creio aí, o Pedro Bial, que é um tricolor de quatro costados. Que alegria. Creio o irmão Alberto. Pois não, Vitorino? Aqui é o lado do Carlos Alberto. Fundamental, assim como todos os jogadores. Nos apoiou muito, nos passou confiança. Que era o que a gente precisava pra conquistar essa taça. Carlos, você já foi campeão do Mundo com o Porto. O que representa essa Copa do Brasil recebendo um abraço aqui? Milton, aqui o áudio do Fluminense junto a sua torcida. O que representa esse título com a camisa do clube que você foi criado? Pra mim é uma coisa, assim, muito especial. Eu acho que todos os títulos que eu conquistei até hoje foram importantes. Mas esse pra mim é especial por ser no clube que eu fui criado. Por ser toda a gente que me viu crescer. Então, pra mim, é uma satisfação enorme. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Muito, muito. Porque passei uma dificuldade enorme aí até essa partida. O grupo todo foi cobrado. Tomamos muita pancada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sair com essa vitória. E acho que é isso. A qualidade do vencedor, do vitorioso, é nunca desistir. E mesmo com as dificuldades, eu nunca desisto. Na minha vida particular também, sempre tem sido assim. Eu sempre conquistei coisas. Então, eu estou muito feliz. Agradeço a minha família, a minha esposa. A todos que me ajudaram nesse momento. Obrigado, Carlos. Vamos chegar aqui no técnico com o Renato Gaúcho. Agora, vem cumprimentar a torcida. Nós estamos vendo aí, aqui embaixo, né, da grade, o pessoal do Figueirense, os jogadores, comissão técnica, alguns torcedores mais ilustres. E ali o pessoal da arquibancada se juntam agora, né? Praticamente deixou de existir a grade ali separando. Todo mundo querendo botar a mão na taça. O Fluminense campeão desta Copa do Brasil. Nós vimos uma imagem até emocionante ali de uma moça, torcedora do Figueirense, chorando copiosamente aqui nas cadeiras do Orlando Scarper. Porque é duro perder, ainda mais perder em casa. Para quem acreditou, quem chegou tão perto de um sonho. Mas é assim que vai se formando um grande clube, né? Também nas derrotas a gente começa a forjar um grande clube. Aí nós estamos revendo o gol do Roger. Gol com estilo, né, Paulo? Gol de centroavante, né? Mas, na verdade, de um zagueiro. Agora de um grande jogador. E foi elogiado nas entrevistas concedidas ao Vitorino. Foi o Edmilson Ortiz. Você está vendo aí o troféu sendo carregado ali pelo Lênin, que hoje não entrou. Mas é uma das revelações do projeto que o Fluminense muito bem desenvolve em Xerém. Mas eu acho esse jogador, o Roger, e aí quando a gente diz assim, o Renato Gaúcho já arrumou o time do Fluminense? Eu não sei se o Renato Gaúcho já arrumou o time do Fluminense, se o time do Fluminense está pronto. Mas eu sei que o Renato Gaúcho trouxe para o time do Fluminense alguns jogadores que estavam meio que à margem dentro daquele elenco. Um deles foi o Roger. E a resposta do Roger foi muito importante, fundamental até, para que essa festa aí, ó, existisse hoje, tá certo? Que distante do Rio de Janeiro, mas tão merecida aqui de ser comemorada como no Rio de Janeiro. Muito bem. Foto que certamente estará nas capas dos principais jornais, sites de internet. Vai correr o mundo, né? Porque Copa do Brasil sai na Europa também. Eles divulgam lá. É uma conquista de nível nacional essa do Fluminense que vai fazer na sua festa. A festa que vai se projetar madrugada dentro, não só em Florianópolis. É o que eu estou sentindo nesse momento, porque estou que nem uma criança, é o primeiro título. Mas acho que mais do que ninguém esse grupo merecia. E, acima de tudo, fico feliz por fazer parte desse grupo, fazer parte da história de um grande clube, por ter conquistado a Copa do Brasil, estar na Libertadores. Fico muito feliz também por estar junto com esse grupo desacreditado até 45 dias atrás. Eles deram a volta por cima, conquistaram esse título. É o que eu sempre falava para eles. Na vida você precisa entrar na história do clube. E você entra na história do clube conquistando títulos. Conquistamos um título depois de 23 anos, um título nacional, um título inédito para o clube. Então esse grupo está de parabéns. Ninguém mais. Ninguém mais do que esse grupo merecia. Então, parabéns para todo mundo, porque a história ninguém apaga. E a partir de hoje nós fizemos mais uma página da história do clube. Para você, pessoalmente, Renato, seu primeiro título profissional, o que é que está representando? É difícil. É difícil de falar o que representa. A ficha ainda não caiu. Ainda estou um pouco tonto. Mas acho que o mais importante de tudo é que nós conquistamos o nosso objetivo, que foi esse título inédito. Agora é comemorar. Amanhã, quando a ficha cair, eu falo melhor com vocês. Qual foi o ponto de mudança dessa equipe, Renato? Uma equipe desacreditada. Qual foi o ponto de mudança? A minha vida não, mas como treinador sim, porque foi o primeiro título que eu ajudei a conquistar. Realmente não tinha palavras. Eu abracei o Alexandre, que é meu parceiro. Está sempre comigo, nas horas boas, nas horas ruins. Ele também merecia muito isso. Ano passado, batendo a trave com o Vasco. O que eu posso falar para vocês, com toda a humildade, que foi o primeiro de muitos que virão. Qual foi o ponto de mudança dessa equipe, Renato? Sim, querido. Comenta, comenta. Como jogador, eu conquistei praticamente tudo. Só não conquistei um título com a seleção brasileira, um mundial. Mas, como treinador, é diferente, porque você depende dos outros. Eu, há 45 dias atrás, 43, eu cheguei no Fluminense com um grupo totalmente desacreditado. Eles deram a volta por cima. Nós conquistamos um título inédito. Título é título. Como jogador, como treinador, como falei. Eu espero que tenha sido o primeiro de muitos que virão. Qual foi o ponto trabalhado de mudança daquela equipe, que há 45 dias estava desacreditado? E o próprio presidente, que se abafaram bastante, falaram a respeito dessa semana, que antecedeu a grande final, dizendo que faltou um pouquinho de valorização à própria equipe do Fluminense, que ainda estava muito viva na competição. Nós respeitamos o Figueirense em todos os sentidos, em todos os momentos. Mesmo na primeira partida do Rio de Janeiro. Não posso culpar muito eles aqui, mas muita gente do grupo, da diretoria, achou que eles exageraram um pouquinho. Estavam vendendo postos de campeão, a faixa de campeão. Isso tudo eu coloquei no vestiário, coloquei para os jogadores, que aquilo eles estavam faltando com respeito com a gente. E eles entraram mordidos, sabiam o quanto era importante esse título para a gente também. Foram lá, deram conta do recado. E está de parabéns a nossa torcida, que esteve aqui presente, incentivou bastante gente. Parabéns para toda a nossa torcida. Destacar algumas coisas, nosso grupo de trabalho, nossa equipe de apoio, aqueles que nos dão suporte para que a gente possa entrar em campo e trabalhar com tranquilidade. Todos aqueles que nos ajudaram, os nossos familiares. São importantes nesse momento de conquista. Em todos os momentos estão conosco. Comemora a torcida do Colô, comemora. E o momento chegou. Nós queremos muita festa quando chegarmos no Rio de Janeiro.